Reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da CEMIG, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Componho o quórum desta reunião os deputados, professor Clayton, deputado Sávio Souza Cruz, nosso relator, deputada Beatriz Serqueira, deputado Zé Reis e, de forma remota, o nosso decano, deputado doutor Elita Arquínio, além deste presidente, deputado Cássio. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir o senhor Márcio Danilo Costa, presidente do CIM de MIG, na condição de testemunha, para prestar esclarecimento sobre os fatos investigados pela comissão e os senhores Emerson Andrade Leite, coordenador-geral do CIM de Eletro e João Vaini, de Oliveira Abreu, presidente do CIM de Sul, como convidados para prestar esclarecimento sobre as supostas práticas de assédio moral contra os funcionários da CIM de MIG. A presidência informa o recebimento do ofício da senhora Elke Andrade Soares de Moura, procuradora-geral do Ministério Público de Contas, prestando informações sobre o requerimento de comissão número 10.130 de 2021. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar em assento à mesa o senhor Márcio Danilo Costa e seu advogado Bernardo Menicucci Grossi. A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Informa aos parlamentares que o relator disporá de até 30 minutos para a inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Registro ainda a presença do deputado José Guilherme e também do doutor Tarso Duarte de Tassis, advogado da CEMIG. A presidência nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal solicita que a testemunha declare o seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão. Por gentileza, senhor Márcio. Boa tarde a todos. Márcio Danilo Costa, casado, residente em Belo Horizonte, no bairro Gutierrez, engenheiro eletricista e atualmente presidente do Sindimig, Sindicato das Indústrias de Instalações Elétricas, Gás e Hidráulicas de Minas Gerais. Idade, por gentileza? A idade, 65 anos. Muito obrigado, senhor Márcio. Passo agora a palavra ao deputado relator desta comissão, deputado Sábio Sousa Cruz. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos nossos depoentes, sua representação, seu advogado. Deputado Castro, nosso presidente. Deputado Zé Reis. Deputada Beatriz Serqueira. Deputado professor Cleiton. Deputado Zé Guilherme. Remotamente, doutor Elita Arquini. Mas, nosso depoente. Qual o papel do Sindimig, especificamente nas relações com a CEMIG? Reivindicações mais abrangentes das empreiteiras são canalizadas no Sindimig para que este negocie em seu nome com a diretoria da CEMIG? Boa tarde. A relação do Sindimig com a CEMIG, eu posso dizer que ela trabalha em cima de três tripés. Uma são as obras-partes, que eu posso falar para o senhor que demanda grande parte do nosso trabalho. O outro é a formação, o treinamento, a qualificação dos nossos profissionais. E também, eu posso dizer também, relativo à segurança e saúde dos nossos trabalhadores. Eu até sinto falta aqui desse pilar que nós podemos chamar que é o pilar da educação. Então, em cima desses três pilares aqui, é onde nós trabalhamos grande parte do tempo com a concessionária. Empreiteiras de outros estados podem se filiar ao Sindimig? Com toda certeza que sim. As empreiteiras paulistas Provaque, Litucera, Tonani e Fox já procuraram o Sindimig com o objetivo de se filiar? Dessas quatro que o senhor acaba de citar, somente uma. Qual, por favor? A Tonani. No site do Sindimig, não está na lista de filiados da empreiteira Spin Energy, que possui domicílio fiscal em Minas Gerais. Sabe dizer o motivo? A Spin Energy, ela esteve conosco, deputado, por algum tempo, como nossa filiada. Mas ela se desligou recentemente. Qual o motivo? Deputado, eu penso que é porque os serviços que ela presta nessa região, eles foram encerrados. O senhor, além de presidente do Sindimig, é proprietário da empreiteira Encel. Perfeito. Correto? Correto. O senhor participou de reunião com a consultoria Atkerney, não sei se a pronúncia é essa, contratada por inexigibilidade pela Semig? Sim, deputado. Eu tive com eles por duas vezes, eu acho que se somarmos o tempo, deve dar algo em torno de três horas. Quais as mudanças nos editais de rede de distribuição essa consultoria tem promovido em nome da Semig? É uma boa pergunta, deputado. De uma maneira geral, eu posso afirmar que eles aumentaram muito o risco para quem toma esse tipo de serviço. Então, eles fizeram muitas modificações dentro dos indicadores, eles criaram também a possibilidade de aplicação de multas, que no nosso entendimento nós teríamos possibilidades de trabalhar dentro de uma maneira geral. Então, assim, para quem hoje pretende trabalhar para a Semig nesses contratos, o risco está muito alto. Os serviços comerciais e emergenciais são mais atrativos técnico e financeiramente do que os serviços de construção e manutenção de redes de distribuição? Nós teríamos que dividir Minas Gerais. Eu diria para o senhor que do nosso lado aqui, na região leste, na região da Mantiqueira, Belo Horizonte, os serviços comerciais, ele tem um pouco mais de atratividade. Enquanto no Triângulo, por exemplo, dentro do Noroeste, eu penso, pelo menos é o que nós percebemos, a parte que a gente chama de obras e de manutenção tem mais atratividade. Em termos de custos de mobilização, em que porcentagem os serviços comerciais e emergenciais são mais baratos do que os serviços de construção e manutenção? Deputado, se nós pegarmos uma edital da Semig, deixa eu dar um exemplo aqui para o senhor, e nós trabalharmos com uma relação, por exemplo, vamos dizer assim, três caminhonetes para cada caminhão. Então, em números redondos hoje aqui, para a gente equipar um caminhão para a gente trabalhar, nós estamos falando aí em torno de 600 mil reais. Se nós trabalharmos com uma caminhonete, por exemplo, nós estamos trabalhando aí com 220, 230 mil reais. É números que a gente teria que aferir até por causa da inflação. Então, assim, dependendo do edital, onde essa relação, entendeu, pode chegar a sete caminhonetes para cada caminhão, se torna um pouco mais atrativo. Mas, onde essa relação é menor, eu diria para o senhor que não. Bom, considerando o escopo completo de serviços em redes de distribuição, os serviços realizados por equipes pesadas são os mais honorosos do contrato e por quê? Também é fácil de falar isso para o senhor. Uma caminhonete trabalhando com duas pessoas, cumprindo uma jornada de oito horas por dia dentro dessa modalidade contratual, eu acredito que nós estamos falando aí numa média de 12, 14 US. Um caminhão equipado com oito pessoas, entendeu, com custo de ferramenta altíssima, com custo de treinamento que envolve muitas horas, aliás, diga-se de passagem, treinamento necessário, ele vai trabalhar aí com 48, 50 US. Então, a gente percebe que o espelho, sabe, que faz esta remuneração, ele não consegue perceber isso, não. Como funciona a administração de estoques materiais da CEMIC? Ficam sob a guarda das empreiteiras. Hoje, sim. Hoje, nós trabalhamos com dois estoques, nós recebemos os materiais diretamente dos fornecedores, a CEMIC tem um controle, diga-se de passagem, muito rígido nisso, um controle necessário, e à medida que nós recebemos os projetos, a gente, vamos dizer assim, para a execução, é feito um trabalho dentro do sistema CEMIC, onde esse material é transferido para a execução das obras. Então, a guarda do material é nossa, e nós não recebemos remuneração por isso. Há relatos que algumas empreiteiras roubam ou desviam materiais da CEMIC e os vendem em mercado paralelo. Como o senhor avalia esse tipo de denúncia? Bom, deputado, eu diria para o senhor o seguinte, que há relatos, eu também já tive, já ouvi falar sobre isso, eu me lembro que alguma coisa perto de oito anos atrás, mais ou menos seis, oito anos atrás, lembrando que eu estou nesse segmento há mais de 40 anos, eu fui convidado pela CEMIC para poder participar de uma reunião que estava à gerência da CEMIC, onde eles relataram esse fato. Mas eu não tenho nenhuma evidência para poder falar para o senhor. Mas relatos, sim, nós já ouvimos muito. Qual procedimento a empreiteira deve seguir quando há sobra de materiais em obras realizadas para a CEMIC? Bom, deputado, eu diria que é o procedimento que eu adoto dentro da minha empresa. Nós procedemos à devolução partindo do seguinte princípio, gente. Nós recebemos um projeto e esse projeto normalmente ele é feito sem a ida do projetista no campo. Então, nesse projeto está previsto o material que nós gastamos e neste projeto está previsto o material que nós temos que devolver. Acontece muito, entendeu? Que o projeto não bate com a realidade do campo e o material que nós devolvemos ele pode ser a mais ou ele pode ser a menos. Mas eu posso falar para o senhor que a CEMIC tem procedimentos claros sobre como nós devemos proceder para poder devolver esses materiais. Sabe-se há casos em que o empreiteiro utiliza essas obras em suas obras particulares ou até mesmo vendem para clientes seus? Deputado, foi há dez dias atrás, por exemplo, nós fizemos um encontro até falando sobre obras partes. Onde a CEMIC estava nos apresentando a nova estrutura, dicas de passagem necessárias, do modelo do parte. No chat, por exemplo, teve empresas que escreveu sobre isso, dizendo que tinha prestadoras de serviço que estavam utilizando esses materiais em obra à parte. Mas eu posso falar para o senhor o seguinte, no nosso sindicato nós nunca recebemos uma denúncia firme sobre esse assunto. Eu posso dizer para o senhor que relatos, relatos sim. Presidente, a gente inicia essas questões. Queria apresentar ao nosso depoente. Agradeço, deputado Sábio Sousa Cruz. Eu aproveito para perguntar, senhor Márcio, esses relatos que chegam até vocês, vocês tomam alguma providência de levar adiante uma apuração, uma investigação, uma denúncia aos órgãos de controle competentes, inclusive da própria CEMIC? Sim, 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 sim. Sempre está presente. Aliás, eu disse aqui para vocês, que nós temos o nosso tripé de obra à parte. Se o senhor me permitir, deixa eu falar um pouco sobre isso. A obra à parte, dando uma rápida explicação. Quando o cliente pode ser um CPF, pode ser um cliente comercial, pode ser um cliente industrial, ele precisa de fazer uma obra para que ele tenha energia dentro do empreendimento, ele tem duas possibilidades. Ele pode contratar diretamente a CEMIC, como ele pode contratar uma empresa credenciada. Quando ele contrata uma empresa credenciada, vem a exigência do fornecimento do material por parte da empresa para poder fornecer esse material para a execução da obra. A CEMIC, ela é muito clara sobre isso. Ninguém tem dúvida de quem presta serviço para a CEMIC, quais são os fornecedores que estão credenciados, quais são os materiais. Então, a CEMIC deveria fazer uma fiscalização bastante rígida em cima desses materiais que são aplicados nas obras. Mas eu digo que é impossível para a CEMIC fazer isso, porque é um grande volume de obra e a gente percebe que a CEMIC não tem a gente para poder fiscalizar isso. Então, isso abre a possibilidade para que esta empresa compre materiais, está fora da linha, entendeu? Coloque esses materiais na rede e a gente não consegue ter essa fiscalização. Eu estou falando isso aqui também a nível de possibilidades, porque nós, empreiteiros, nós conversamos, entendeu? Mas a gente não tem, assim, uma ação. E eu posso dizer o seguinte, todas as vezes que a CEMIC pegou, que a CEMIC identificou isso, a CEMIC agiu com extremo rigor e ela aplicou todas as penalidades previstas na legislação. Obrigado. Passo agora a palavra ao deputado, professor Clayton, para os seus questionamentos. Obrigado, presidente. Boa tarde. Boa tarde, nobre relator, deputado Sábio Souza Cruz, deputada Beatriz Serqueira, deputado Zé Reis, deputado Zé Guilherme, nosso decano que está remotamente participando dessa importante reunião da CPI. Também, meu boa tarde, boa tarde, doutor Tarso. Boa tarde, senhor Márcio Danilo Costa, presidente do CEMIC, seu advogado aqui que eu represento, todos aqui presentes no auditório Zé de Alencar e também aqueles que estão nos acompanhando pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. doutor Márcio, as minhas perguntas, inicialmente, elas serão na linha de uma denúncia que já foi discutida aqui nessa CPI. Não me lembro agora em qual oitiva e qual foi a pessoa a quem nós perguntamos sobre a falta de materiais e equipamentos. O senhor confirma que atualmente a falta de materiais e equipamentos da CEMIC que estão prejudicando a realização de obras por parte, inclusive, da sua empresa? Deputado, essa pergunta é muito fácil de responder. Hoje nós temos contrato com a CEMIC em Belo Horizonte e nós temos contrato com a CEMIC na região da Mantiqueira, em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, nós já rodamos todas as possibilidades, eu deixo claro aqui que a possibilidade de demissão na nossa empresa não existe, nós não trabalhamos com isso. Mas todas as possibilidades de antecipar feriado, de dar férias, de dar folga, de curso. Então, em Belo Horizonte também, nós trabalhamos aqui em Belo Horizonte alguma coisa perto de 20 anos e eu posso dizer para o senhor que em Belo Horizonte já faltou material na CEMIC em tempos passados, eu lembro que eu estou nisso aqui há mais de 40 anos, mas é a primeira vez que falta material em Belo Horizonte. Então, consequentemente, tem um atraso, sim, nas obras, porque se os nossos caminhões estão dentro do pátio, as obras não estão sendo feitas. Isso é uma realidade, deputado. Entre os materiais e equipamentos, quais que o senhor colocaria que estão numa situação mais crítica? Deputado, nós começamos com aqueles materiais que a gente chama de curva A, que seria transformadores compostos. Nós já percebemos que a CEMIC já está trabalhando nisso. Mas os materiais que a gente poderia chamar de miscelânea, inclusive a CEMIC abriu até uma possibilidade de adquirir esse material no mercado, Neste momento, são esses materiais. E deixa eu falar para o senhor aqui, até para entendimento de todos. Vamos imaginar que nós tenhamos em carteira cinco obras grandes e que nós tenhamos em carteira 50 obras pequenas. E essas obras, só para entendimento, elas necessitam de 100 itens. Então, chega a 10 itens, eu aplico essas obras na obra grande e a obra não é concluída. Quando chega a mais 10 itens, eu aplico na obra grande e ela não é. Porque a obra pequena, eu preciso dos 100 itens. Então, nós trabalhamos alguns meses com esta equação. O senhor teria uma data corte de quando esses materiais começaram a faltar? Nós estamos em setembro, nós começamos a perceber, aliás, durante a pandemia nós já conseguimos perceber, mas eu diria para o senhor que abril, maio desse ano foi que, vamos dizer assim, que secou. O senhor acha que podemos atribuir essa inoperância, essa ineficiência, às trocas da gerência de suprimentos, que teriam causado demora nos atendimentos, que têm sido priorizadas as contratações de consultorias e isso levou à precarização do serviço da CEMIG? Deputado, eu não tenho como falar isso para o senhor, mas uma coisa eu posso dizer. A CEMIG, nós conversamos com os fornecedores CEMIG também, porque, na verdade, nós também compramos deles. O que nos foi relatado, em primeiro lugar, é que a CEMIG entrou com uma política de negociação. Eu vou usar a palavra deles, bastante rígida, a nível de preço, a nível de negociações de contrato. Pode ser que isso tenha trazido dificuldades. E uma outra coisa também que nós não podemos fugir é a questão do coronavírus. O coronavírus trouxe um prejuízo enorme para o fornecimento de material. Bom, pessoal, quero primeiro agradecer a resposta, senhor Márcio Danilo. E, para nós, fica muito claro, nessa data corte, nesse atraso das compras, as pechinchas de mercado. o que tem causado uma série de transtornos. E aí, só me leva a uma das questões mais importantes aqui nessa sua oitiva, que se refere à regional e patinga. Primeiro, a gente traçar aqui, é uma ideia. Explica para nós como que funcionam os serviços feitos pelas empreiteiras. É dividido através das chamadas regionais? E como que é feita a licitação para a manutenção e expansão das redes? São três perguntas, eu vou repetir. Primeiro, como que funcionam esses serviços feitos pelas empreiteiras? Se há uma divisão por regionais? E como que é o procedimento licitatório para a manutenção e para a expansão das redes? Bom, deputado, vamos lá. A CEMIG, hoje, ela é dividida em regionais. Então, a Ipatinga é uma região, é uma, a Juiz de Fora é outra, a Belo Horizonte são duas, Divinópolis, Passos, Varginha, Paracatu. Lembrando aqui para o senhor, entendeu? A CEMIG, ela, lá atrás, ela trabalhava com contratos de 36 meses e esses contratos poderiam ser prorrogados. Alguns, 36, 48, 60 e outros 36, 60. Então, esses eram os contratos existentes dentro da CEMIG. Então, essas licitações a CEMIG sempre fez. Já houve, lá atrás, algumas mudanças, acréscimos de regionais. Então, elas são feitas por isso. Nessas licitações, por via de regra, está junto o que nós chamamos de serviços comerciais e também está junto aquilo que a gente chama de obras e manutenção. Eu não sei se ficou claro. Sim, o senhor vai continuar, porque eu acho que é importante, até de forma didática, para que nós aqui da CPI compreendamos e quem também está acompanhando nossa consultoria, o senhor vai entender onde eu quero chegar. Como que funcionam essas licitações? A empresa, ela tem um prazo para mobilizar equipes, adquirir equipamentos? Em média, qual que seria o prazo para a mobilização? Bom, tudo isso está descrito no edital. A empresa que vence, dentro dele está 60 dias, 90 dias, de acordo com a necessidade que a concessionária entende dentro do local. Nesses editais novos, agora, por exemplo, a CEMIG está dividindo essa mobilização até em três fases. Então, eu acho que aí fica claro para o senhor que tudo isso está previsto dentro dos editais e cada um tem a sua especificidade desse tempo que a empresa tem para poder mobilizar. Quando o senhor diz a CEMIG está fazendo... Isso era uma prática de outras diretorias ou é uma prática... Esse modelo de contratação da CEMIG, ele já existe, eu posso errar, mas alguma coisa perto de 20 anos, mais ou menos. Ok. Esse modelo. Nesses editais feitos pela consultoria contratada pela CEMIG, tem ocorrido exigências desproporcionais que têm desestimulado ou dificultado a participação das empresas? Bom, deputado, essa resposta também é fácil de eu passar para o senhor. Eu vou falar para o senhor o caso da minha empresa. Esses editais estão no mercado, nós sentamos, nós avaliamos, nós fazemos conta, mineiramente, dizendo aqui, e nós entendemos que o risco envolvido é muito alto. Eu até respeito aqueles empresários que estão vencendo, entendeu? A gente percebe que cada um tem um perfil, um mais atirado, outro menos atirado, um com mais disposição de tomar risco e outros com menos. Mas o entendimento nosso lá dentro da empresa, que neste momento e na modalidade que está, nós não conseguimos. Ainda dentro desse escopo, está ficando interessante. Nesses contratos das regionais, serviços são com equipes leves, pesadas e médias? Como que isso funciona para que as pessoas possam entender aqui? É muito fácil também, deputado. Nós podemos dizer o seguinte, vamos lá, a parte de obra, o que é a parte de obra? É onde a gente trabalha com as obras novas, com as extensões, com as modificações de rede. É necessário fazer uma extensão de quatro, cinco, seis postes para poder atender um consumidor industrial, um consumidor residencial, por exemplo. E a parte de manutenção, que é a substituição de postes, substituição de transformadores, substituição de cabo. Geralmente, esses serviços, eles são feitos com caminhões. Hoje, aqui dentro de Belo Horizonte, por exemplo, nós temos a possibilidade de trabalhar com quarteto, trabalhar com cesteto também, que atende essa parte de manutenção. O que nós chamamos de serviços comerciais, eles são divididos entre as caminhonetes, eu acho que cabe eu falar um pouco sobre isso aqui. Essas caminhonetes, por exemplo, elas trabalham na parte de manutenção, vamos lá, de manutenção dentro do seguinte aspecto. Elas trabalham na ligação dos consumidores, lançando o ramal, elas trabalham também fazendo aquilo que a gente chama pequenos serviços na parte de manutenção. E nós também temos as motos. E essas motos fazem o serviço de corte de energia, que é um serviço necessário hoje em dia. E também, essas motos também fazem a parte de ligação. Eu não sei se ficou claro para o senhor, deputado, mas eu posso passar para o senhor depois um... Não, não, muito claro e, assim, muito técnico, muito didático, de forma muito simples para a gente entender. Porque aí, agora, a gente vai no ponto específico aqui, porque a gente poderia fazer pergunta de várias regionais, mas eu vou me ater aqui. A regional Ipatinga, que talvez seja o que eu vou chamar de um ponto nevrálgico e também muito polêmico na minha visão. Pelo que nós analisamos, a empresa do senhor Encel, no início de 2021, recebeu correspondência da CEMIG, ofertando assumir a regional Ipatinga, devido ao encerramento do contrato com a empreiteira senhor Energia. No caso, a CEMIG fez a sua oferta ao senhor, considerando a contratação por dispensa de licitação de remanescente de obra? Perfeito, deputado. Correto. A CEMIG, deixa eu colocar um pouco mais claro isso aí. A CEMIG trabalhava com uma empresa, essa empresa, ela tinha a possibilidade de prorrogação de contrato, essa empresa entendeu, lembrando que essa prorrogação contratual são das duas partes, essa empresa entendeu que ela não tinha mais interesse em prorrogar esse contrato, a CEMIG, então, se viu com a necessidade de colocar no local uma empresa que continuasse prestando esses serviços. Na época desse edital, nós participamos desse certame. Eu acho que cabe aqui uma explicação por que nós participamos desse certame. Hoje, uma condição fundamental, essencial, eu acho que para qualquer empresa, é o fator humano, é o fator gente, é o fator colaborador. E naquela época, nós tínhamos muitos colaboradores de Ipatinga, então, por isso que nós participamos desses certames, e nós perdemos esse certame para uma empresa do Nordeste, que veio, que mobilizou. Então, no momento que essa empresa não aceitou continuar, a CEMIG nos encaminhou uma correspondência que nós dizemos não, entendeu, nos oferecendo que nós ficássemos lá por ter participado do edital, obedecendo as mesmas condições do edital, com o preço praticado pela empresa por um período X, até que se concluísse o contrato, até que eles fizessem nova licitação. Isso é que eu tenho conhecimento, mas eu posso passar para o senhor depois mais dados com números. Sim, para nós é extremamente importante, quando nós começamos essa CPI, caro presidente Márcio, nós temos recebido reclamações, em cima de reclamações, da regional de Ipatinga. Na verdade, posso dizer que o caos ali foi instaurado. É uma verdadeira bagunça na questão da prestação de serviços. Aí, nesse comentário, vai a minha pergunta. Uma outra pergunta. Então, o sindicato tem conhecimento sobre a demora na publicação do novo edital para a regional de Ipatinga? Por que tanta demora? O senhor saberia dizer o motivo? Sindicato recebeu algum tipo de reclamação em relação a isso? Não, deputado. Dentro desse processo licitatório, o CEMIG, o sindicato não faz parte. Todas as vezes, deixa eu deixar isso aqui bem claro. Todas as vezes que a CEMIG tem um programa de investimento, onde ela vai fazer muitas obras, como pretende fazer agora, a CEMIG faz uma reunião, ela convoca todos os fornecedores e mostra essa possibilidade que ela tem de investimento. Sobre Ipatinga, especificamente. No momento que a empresa desmobilizou, houve um gap. Eu posso dizer para o senhor o seguinte, que a minha empresa mandou mão de obra para Ipatinga para poder atenuar esse caos que teve lá, e a gente sabe que teve. Nós, como outras empresas também, de outras localidades também, mandou gente nesse atendimento emergencial. Existe uma denúncia na OGE informando que a empresa que mobilizou Ipatinga somente está trabalhando com as equipes leves. Ou seja, vou usar uma linguagem que a gente aprendeu aqui na CPI. A empresa que está mobilizando Ipatinga, ela só pegou o filé e largou o osso. O senhor tem conhecimento disso? Deputado, nós tivemos relato desse fato, mas nós, particularmente como empresário, eu não tenho conhecimento desse modelo, como foi feita essa contratação. Mas esse relato também chegou para nós. Eu só quero fazer uma correção aqui. Não é o senhor Energia, é Souza Reis Energia, nome da empresa, não é isso? Perfeito, Souza Reis. Na minha outra pergunta. O senhor sabe dizer que esse envio de equipes extras para apoio Ipatinga, ele traz custo adicional para a Semig? Olha, no meu caso, deputado, não, mas por quê? A Semig, ela só aceitou nos remunerar dentro do que estava previsto no contrato. O que está previsto dentro do contrato? No nosso caso, quando a gente desloca a equipe para um outro município que não está dentro do nosso contrato, ela paga um valor de US, esse valor, ele é insuficiente para poder ajudar nas alimentações, e os serviços lá foram pagos pelo serviço executado. Como os nossos eletricistas não tinham conhecimento da região, eu diria para o senhor que a produção, não a produtividade lá, foi bem menor. Então, financeiramente, no caso da Encel, eu posso falar para o senhor que foi prejuízo. Estou encerrando, viu, presidente? Por gentileza. Mas é importante isso aqui. Claro. Uma dúvida. No caso da empresa de Patinga, pensando aqui, ela não aceitou a prorrogação do contrato, certo? Correto. Foi isso que o senhor disse. Está previsto. Nesse caso, não haveria remanescente de obra, já que a empresa cumpriu o prazo avançado? O senhor chama de remanescente de obra, vamos dizer assim, que ela deixou a obra incompleta? Exatamente. A informação que eu tenho é que não. Ela concluiu todas as obras, ela não deixou nenhuma obra em andamento. Agora, vamos imaginar o seguinte, ela tinha serviço em tela de atendimento comercial, por exemplo. Essa possibilidade pode ter ocorrido, porque o serviço comercial, ele chega todos os dias, ele chega 24 horas. Então, eu posso, eu estou aqui imaginando que essa possibilidade, sim. mas obra a informação que eu tenho, que ela concluiu todas. Ela não deixou nenhuma obra no meio do caminho, assim dizendo. A última pergunta aqui, presidente, depois se puder retomar, mas é aqui uma pergunta diante de uma das coisas mais escandalosas dos últimos tempos no interior da nossa semi. O senhor disse que a produtividade de um caminhão é de 50 a 60 unidades de serviço, perfeito? 60 unidades de serviço, o senhor está sendo otimista. Eu diria para o senhor de 48 a 54. O número é... Quem é de humanas igual eu vai... Não vai tão na precisão assim, sabe? Correto. Ok. Mas o senhor saberia me dizer, qual foi a inovação trazida pela Conorte para chegar a produtividades superiores a 100 unidades de serviço? A Conorte, o senhor está falando, a empresa, tem que dizer isso aqui, aqui da região de Jaboticatubas? Exatamente. Eu diria para o senhor que é impossível, é humanamente impossível uma empresa que trabalha com 8, 9 homens fazer 100 US por mês. Essa possibilidade, ela não existe. Aí, então, a próxima pergunta, que para mim a sua resposta, ela foi perfeita. O senhor acredita que esse aumento de produtividade pode estar relacionado diretamente à ocorrência daqueles três acidentes fatais? Ah, deputado, aquele acidente fatal, nós trabalhamos dentro do nosso sindicato muito voltado para a segurança, oferecendo treinamentos. Eu até quero aqui prestar uma homenagem, que já foi prestada aqui para o meu amigo Gustavo Chalemont, que era nosso diretor executivo do sindicato. Nós acompanhamos as empresas dentro do nosso sindicato. Nós percebemos, nós temos o conhecimento daquele empresário que é voltado para a área de segurança, para aquele empresário que trabalha nisso, que investe nisso. E o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte, a Conorte, ela não estava afiliada ao nosso sindicato, alguma coisa perto já de oito anos. E existe possibilidade de fazer treinamentos fora do nosso sindicato, lembrando que o nosso sindicato é Senai, o selo é o selo Senai. Então, assim, eu acho que a gente não deve dizer essas coisas, não. Mas quando aconteceu o acidente com a Conorte, eu tive a oportunidade de conversar com o Gustavo exatamente 30, 40 minutos após, e o Gustavo me disse o seguinte, Márcio, infelizmente aconteceu. Porque tem empresas que acreditam em segurança, acreditam no homem, investem na parte nisso. Mas tem empresários que, infelizmente, não pensam assim. Eu quero crer que foi o caso de lá, sinceramente. Só a última pergunta, a Conorte era uma empresa subcontratada quando esses acidentes ocorreram, perfeito? É, subcontratada, me parece, no contrato da Spin, Spin Energy. Do contrato da Spin, então, vejam só, o senhor relatou, presidente, no contrato da Spin Energy, Spin Energy, que eu tenho certeza vai ser objeto aqui dessa CPI, Spin Energy, que tem, recebe da CEMIG uma multa milionária, na casa dos 37 milhões, e também recebe um perdão milionário, que cai para menos de 4 milhões de multa. Eu gostaria de agradecer inicialmente, presidente, passo, devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente Márcio, pelas contribuições importantíssimas. Obrigado, deputado. Muito obrigado, professor Cleiton. Passo a palavra agora à deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os colegas parlamentares, a todos que acompanham os trabalhos da CPI. Boa tarde ao senhor Márcio. São cinco questões bem objetivas, senhor Márcio. Primeira, a CEMIG ainda tem rede de cobre na sua rede de distribuição? Deputada, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, na região de São Lourenço, Caxambu, tinha muita rede de cobre. Hoje eu posso afirmar para a senhora que eu penso que não, tá? Eu não tenho esse dado para poder passar, mas eu penso que não. Em seus anos de experiência, nesse ramo, é comum a devolução de sucata de cobre? É uma boa pergunta, deputada. Obrigada. E qual é a resposta? Na nossa empresa, por exemplo, nós temos um cuidado extremo com cobre. Nós temos um cuidado extremo com cobre. Então, quando cabeça de chave, etc., que são materiais de cobre, por exemplo, a gente já sabe disso e a gente não dá a possibilidade do desvio. Entendeu? Mas a gente sabe que tem um preço elevado nesse mercado paralelo. Então, nós cuidamos dele. Bem, a próxima questão, ainda sobre a devolução de sucata de cobre. É o mesmo processo de devolução da sucata de cobre? É o mesmo procedimento de outros materiais? É o mesmo procedimento e deixa eu deixar claro aqui. É o mesmo procedimento e é um procedimento rigoroso. A CEMIG tem um critério, ela trabalha firme com isso. Toda a estrutura da CEMIG trabalha firme com isso. Então, é o mesmo procedimento. Tanto faz para equipamento, quanto para poste, para sucata de poste. Lembrando aqui, por exemplo, ainda existe ainda poste de arueira, poste de paraju, por exemplo. A gente entende hoje que um poste de arueira é uma joia. Entendeu? Mas nós, no caso da minha empresa, a gente tem um cuidado extremo sobre isso. Quanto de sucata de cobre tem no seu almoxerifado para devolução? E ainda, não é? No último ano, quanto de sucata foi movimentado na sua empreiteira? Deputada, sucata de cobre hoje na nossa empresa, eu diria para a senhora que é mínima, é desprezível em relação ao volume que a gente tem. Porque hoje é muito pouco presente. Toda a rede CEMIG aqui na região metropolitana, dentro da região da Mantiqueira onde nós trabalhamos, ela é toda de cabo de alumínio. Entendeu? Então, eu diria para a senhora. Agora, a sucata, ela representa muito, gera-se muita sucata nesse serviço nosso. Não só sucata de cabo, como sucata de parafuso, como sucata de chave, de gancho, olhal, de chapa. Então, até dizendo para a senhora o seguinte, foi feito agora, recentemente, até devido à falta de material, um programa feito em parceria com a CEMIG, de nós fazermos uma triagem e aproveitarmos esse material nas obras CEMIG. A última, se o senhor sabe me dizer, quanto custa o quilo de sucata de cobre? Não, eu não tenho ideia, não, mas eu imagino que seja um preço bastante atrativo. Eu não tenho esse preço, não, deputado. Eram essas as questões. Obrigada, senhor Márcio. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz. O relator pediu a palavra novamente, mas antes, se me permitir, relator, eu queria perguntar ao senhor Márcio. Senhor Márcio, o senhor acredita hoje que o consumidor da CEMIG, o cliente, aquele que precisa da agilidade na prestação do serviço, ele tem um bom atendimento por parte da CEMIG hoje? Eu diria para o senhor que nós temos espaço para melhorar. eu acho que... Então, não temos. Sempre temos espaço para melhorar. Nós sempre temos espaço para melhorar, mas se nós... Vamos... Deixa eu dar um exemplo aqui para o senhor. Qual o prazo médio de execução de uma ordem de serviço hoje? O cliente foi lá e contratou um aumento de carga, uma mudança de transformador para servir. Quanto tempo ele leva para ter esse serviço prestado? Vamos lá, isso é uma boa resposta. Dependendo do tamanho da obra, dados que eu não tenho aqui agora, 60 dias, dependendo, 180 dias, dependendo, dois anos. Se ele contrata, se ele contrata uma empresa, dependendo do prazo que ele tem, ele tem a possibilidade de ter um atendimento mais rápido. Aqui, só lembrando com o senhor, a gente volta àquilo que eu disse aqui dentro do início. o nosso gargalo, que é a obra à parte. A obra à parte, hoje, por exemplo, é o que mais demanda o nosso sindicato, aonde nós mais encontramos dificuldade. Por quê? Simples. Nós desenvolvemos um projeto, encaminhamos esse projeto para aprovação dentro da CEMIG. Nós não temos uma agilidade na aprovação dentro deste projeto que o mercado precisa. quando esse projeto volta aprovado, a gente vai para a área de construção da CEMIG, aí nós enfrentamos mais um problema que é o famoso CHI, que é o famoso DEC, que é o famoso DEC-P. Então, assim, entendendo que é regulado, a CEMIG tem que obedecer isso, mas nós conseguimos, nesse caso, criar uma insatisfação muito grande dentro desses clientes. Agora, se o senhor pensar o seguinte, os consumidores que estão ligados, os consumidores que estão ligados, a CEMIG atende dentro do que está especificado a ANEEL, dentro do DEC, do FEC, etc. Obrigado. Eu pergunto isso porque é muito notório, é muito recorrente chegar até os gabinetes dos 77 deputados, eu posso arriscar aqui, pedidos de clientes para que façam suas intermediações junto à CEMIG para poder acelerar os processos, acelerar os atendimentos. É tudo que o governador tem criticado ao longo do tempo, mas o que nós percebemos é que a melhora na prestação de serviços por parte da CEMIG, ela não acontece, ela não aconteceu. Essa margem que o senhor diz, eu creio e arrisco aqui dizer, que é uma margem muito grande para poder melhorar a prestação de serviços para os consumidores. Eu trago aqui um exemplo que recebi dias atrás no interior do Estado, visitando o município de Guaxupé, eu fui parado por um fazendeiro, um produtor rural, ele tem duas fazendas, uma delas no limite do Estado com São Paulo, mais em Minas Gerais, mas que é atendido lá, salvo engano, pela CPFL, que é a Companhia Energética do Estado de São Paulo. E outra fazenda no município mineiro também, mas que é atendido pela CEMIG. Ele precisou do aumento de carga na fazenda dele atendida pela CEMIG. A CEMIG foi lá e cobrou 50 mil reais para a troca do transformador e levou um ano e meio para poder fazer a obra depois de já ter recebido. Quando ele precisou do mesmo serviço na outra fazenda que era atendido pela CPFL, ele acionou a empresa, a empresa chegou lá para a surpresa dele com o transformador, foram começando o serviço e ele falou opa, pera lá, eu não tenho a condição de pagar os 50 mil reais para a troca do transformador. Ele foi surpreendido com a resposta da empresa e falou não, o senhor não vai pagar nada por isso, o interessante é para nós aumentarmos a oferta de serviço para o senhor porque nós vamos ganhar com isso, nós vamos ter lucro com isso. Então, isso tudo é recorrente. O motivo de existir desta CPI, desta comissão parlamentar, é para que a gente provoque, fiscalizemos o que há de errado dentro da CEMIG para que aí sim ela possa se tornar competitiva, eficiente, melhorando a prestação de serviços para toda a nossa comunidade mineira, para aquele investidor que precisa aumentar a sua produção e não tem condições de ter a sua produção aumentada porque não tem oferta de energia. Isso nos choca, isso nos revolta, porque nós temos uma empresa lucrativa, lucro, está sendo anunciado aí aos quatro cantos, de bilhões que a CEMIG vem tendo. O que falta é gestão, o que falta é melhoria de serviços para a nossa comunidade, para a população. Nós estamos percebendo aí tarifas altíssimas, risco de racionamento, e nós lamentamos muito ter que ser necessário uma intervenção política para garantir um direito de um cidadão, de um cliente que paga caro pelo serviço e merece uma prestação de qualidade, uma prestação eficiente. Passo a palavra agora ao relator deputado Sábio Sousa Cruz. Pela sua experiência, qual é o custo de mobilização de uma empreiteira considerando serviços comerciais, emergenciais, construção, manutenção de redistribuição? Só para facilitar o cálculo, leva em consideração a regional de Juiz de Fora onde atua sua empresa. Eu diria para o senhor alguma coisa perto de hoje 22 milhões de reais, mais ou menos. Considerando o alto custo de mobilização de uma empreiteira, o senhor considera factível a CEMIG publicar editais com prazo de contrato de 12 meses? Em outras palavras, o senhor percebe a atratividade financeira em uma empresa mobilizar para trabalhar por 12 meses? Nenhuma. Nenhuma. Matematicamente, esse número não fecha. A CEMIG realizou em julho deste ano uma licitação para os serviços em redistribuição para a regional de Paracatu. O prazo de contrato colocado pela CEMIG foi de 12 meses. Ao final, venceu a empreiteira potência medições, que já estava mobilizada na região de Paracatu. Nessas condições, o senhor considera factível que outra empreiteira poderia vencer a potência nessa licitação devido ao curto prazo de contrato e aos custos de mobilização? Deputado, eu já usei a palavra risco aqui. Eu também não vejo nenhuma possibilidade de uma empresa fora desse certame lá que seja vencedor. Essa não é uma conclusão assim, tão difícil. Você acha que dentro da CEMIG alguém devia ter conhecimento que não era possível ninguém ganhar da que estava lá? Deputado, eu sou sabedor que a CEMIG tem um sistema onde ela faz essa orçamentação. Esse sistema é auditado por universidades. Então, ela joga dentro desse sistema a quantidade de U.S., os serviços que ela precisa de fazer, serviços pesados, serviços comerciais. e esse sistema gera um valor de U.S. dentro das produtividades previstas. Eu fico até assim, com interesse em ter acesso a esses dados, por exemplo, gerados por esse sistema que disse que o valor da U.S. especificamente citada por o senhor aí seja esse. Porque no meu sistema, na minha empresa, por exemplo, o número não fecha. Muito obrigado. Eram essas perguntas. Agradeço o deputado Sábio Sousa Cruz, não havendo mais inscritos para esta oitiva. Eu quero, aproveito aqui para agradecer o senhor Márcio Danilo Costa, que é presidente do Sindicato das Indústrias de Instalações Elétricas, Gáses Hidráulicas e Sanitárias do Estado de Minas Gerais, Sindmig, bem como o senhor advogado, e suspendo por dois minutos para desfazermos a mesa da bancada. Eu poderia só falar um pouquinho aqui? Eu acho que eu não posso perder essa oportunidade. Pois não. Nós conversamos aqui sobre a SEMIG, sobre os contratos da SEMIG, nós falamos aqui do nosso sindicato trabalhando dentro de obras partes, nós falamos aqui em formação, nós falamos em treinamento, nós falamos em segurança do trabalho, mas dentro do nosso contrato existe uma cláusula que obriga as empresas que dêem formação formal, primeiro e segundo grau para os trabalhadores. Como nós temos aqui na mesa uma especialista em educação, eu não quero perder, vida, deputada, eu não quero perder essa oportunidade de dizer o seguinte, a saída que nós temos de melhorar os nossos serviços, a saída que nós temos para a gente poder ter ganho de produtividade em tudo que é feito pela CEMIG, a saída que nós temos para diminuir a possibilidade, deputada, de desvio de material, de desvio de cobre, por tudo isso é a educação. Então, eu quero aqui deixar registrado isso e falar o seguinte, o caminho nosso é a CEMIG colocar dentro do contrato não somente uma cláusula fria, mas a CEMIG construir essa possibilidade em parceria com o SESI, por exemplo, que é brilhante e nós verdadeiramente criarmos dentro da empresa com respeito enorme aos nossos colaboradores a sala de aula, porque a partir do momento que a gente der a educação, eu tenho certeza que essa exigência, eu vou deixar isso aqui bem registrado, que essa exigência absurda de câmaras nas motos, nos veículos, entendeu? A gente possa eliminar e substituir isso por educação. que no fundo, no fundo, é um direito que o trabalhador tem, entendeu? São homens maravilhosos, valorosos, são mulheres maravilhosas, valorosas, que não tiveram a oportunidade e a gente não pode deixar de deixar isso aqui registrado e deixar claro para vocês o seguinte, a saída de tudo que nós estamos falando aqui é a educação. Então, se nós tivermos a possibilidade de trabalhar dentro disso aqui, contem com o apoio do nosso sindicato, contem com o apoio com a Federação de Minas Gerais, com a FIEMG, e contem com o apoio do SENAI e do SESI também. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, senhor Márcio, por reforçar aquilo que já é uma missão tida como prioritária aqui para essa Casa Legislativa dentre os 77 parlamentares que representam a população mineira. suspendo por alguns minutos apenas para a troca, para a sua participação. Achava que era o E, não é Vine mesmo? Era para ser o E. Eu solicito aos parlamentares que desejam fazer uso da palavra que se inscrevam junto à nossa assessoria. E nós estamos falando aqui de um convidado, não de testemunha, nem de investigado, então, desde já, eu agradeço a disposição em vir colaborar, trazer informações e conhecimento do Sindicato dos Eletricitários do Sul de Minas, Sindicul, senhor João Vaine. E passo, desde já, a palavra para o nosso relator, deputado Sábio Sousa Cruz, para a sua participação. Boa tarde, senhor João Vaine. Inicialmente, eu queria que o senhor descrevesse para nós como que hoje está o clima interno entre os trabalhadores da CEMIG na região que o senhor participa. Isso em relação à atual direção da CEMIG. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente Cássio Soares, deputado professor Cleito, vice-presidente, o relator, o Sábio Sousa Cruz, Beatriz Serqueiras, deputado Hélio Tarquini, Zé Guilherme e José Reis. A situação da CEMIG desde 2019, início de 20, é crítico, é um medo absurdo do trabalhador e eu considero o assédio moral coletivo que tem sido feito aos trabalhadores um crime. Você colocar as pessoas que trabalham em área de risco na situação que eles estão vivendo, nós vamos mostrar o que está sendo feito aqui, eu tenho muita coisa para mostrar, é um crime que está sendo feito nessa empresa, isso tem que cessar imediatamente, principalmente para quem trabalha na área de risco, as pessoas vão morrer, nós vamos ter acidentes dentro da CEMIG. É absurdo o assédio que as pessoas têm sofrido diariamente. Essa era uma segunda pergunta, o sindicato que o senhor representa, ele tem recebido denúncias de assédio moral e em qual frequência e essa frequência aumentou com a atual direção da CEMIG? Antigamente, praticamente não tinha, eram pontuais. Hoje, são muitas denúncias, as pessoas estão ligando de orelhão com medo, ligando de São Paulo com medo, então as pessoas não conseguem falar, eles citam, eu vou citar algumas coisas que estão acontecendo dentro da CEMIG, mas é um medo generalizado, é medo, eles estão com medo dessa gestão. então é uma coisa absurda, sem precedente, isso nunca aconteceu na CEMIG, nunca aconteceu isso. Nós vamos ver casos aqui absurdos. O senhor poderia trazer alguns exemplos para ilustrar aqui a sua fala? Vamos lá. A CEMIG, no dia 1º de setembro, os gerentes comunicaram aos trabalhadores sobre a avaliação de desempenho que será feita pelo segundo ano consecutivo. Existe uma ordem expressa, tem prova, tem e-mail aqui, que os gerentes têm que avaliar 20% dos trabalhadores com notas boas e 80% dos trabalhadores têm que ser mal avaliados. e isso ela coloca no seu site, está na intranet e a gente não consegue ter acesso aos computadores dos... Alô? Cortou aqui. Está ouvindo? Está funcionando. e as pessoas não conseguem trazer dos computadores o que a CEMIG tem proposto dentro da intranet, dentro dos seus e-mails. Então, o que nós temos são fotos, eles trazem fotos para a gente. Então, 80% dos trabalhadores vão ter que ser mal avaliados esse ano. Tem e-mail aqui para ser feito isso. não bastasse isso, não bastasse isso, no dia 10, no dia 10 de setembro, a CEMIG comunica uma alteração na IP 4.1 que as pessoas que forem mal avaliadas serão demitidas. Então, 80% dos trabalhadores poderão ser demitidos. Como que você trabalha em uma empresa que faz uma coisa dessa? 80%. E outra coisa, existe, não existe hierarquia na CEMIG mais. com o diretor adjunto, com a criação desse mesmo diretor adjunto, ele anda na casa toda, ele fala com o eletricista, ele fala, não existe uma regra de conversar com o gerente, ele vem. E na IP também, quem quiser, tiver dúvidas sobre a sua avaliação, está escrito na IP que é para falar com o senhor Hudson, que é o diretor de RH. Então, um trabalhador comum vai ser mal avaliado, 80% serão, e depois, se ele quiser falar, ele tem que ir lá e falar com o diretor adjunto. Então, um trabalhador comum vai ter que ir lá conversar com o diretor. É uma coisa assim, está de ponta cabeça, é uma coisa absurda. E isso, estão as pessoas que trabalham na área de risco. E outra coisa, falta material, falou aqui que falta material. Falta material, as pessoas não têm o material para trabalhar, não conseguem fazer a obra, não conseguem trabalhar, e serão demitidos porque não trabalham. Então, essa IP 4.1, isso aqui vai ser motivo de denúncia no Ministério Público do Trabalho, que a gente está vendo que ele está apagado, mas é um ponto, esse aqui é um ponto crítico, foi no dia 10 de setembro que a CEMIG apresentou essa 9P destruindo o funcionário de carreira. É uma destruição do funcionário de carreira da CEMIG. Posso procurar mais aqui, tem muita coisa. Depois, se vocês quiserem a documentação, está aqui sobre isso. Vamos lá. Pela ordem, presidente, relator. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Eu sugiro que nós façamos em forma de requerimento uma solicitação para os sindicatos nos encaminharem às denúncias de assédio moral ou relatórios relacionados à assédio moral e outros problemas relacionados às relações de trabalho, de modo que nós possamos ter isso documentado oficialmente aqui na CPI. Claro que preservando a identidade das pessoas, mas que nós possamos ter acesso à documentação aqui pela CPI. É regimental. Vamos seguir dessa forma. consultoria possivelmente já vai providenciar o requerimento e continua com a palavra o deputado Sábio Sousa Cruz. Antes da próxima pergunta, parece que o senhor João tem outro caso para ilustrar. Posso prosseguir? Claro. Outro ponto de prática antissindical que a CEMIG proveu com essa diretoria foi a negociação de PLR. Ela não cumpre a lei. Ela não mostra as metas. O sindicato é pressionado, obrigado a assinar um acordo de PLR. Isso está denunciado no Ministério Público. A CEMIG está sendo investigada por isso, por prática antissindical. Então, se você vê a negociação de PLR, a CEMIG proíbe a Assembleia, ela proíbe as Assembleias, mas permite que todos os gerentes no Estado inteiro escutem a proposta da empresa, com a visão da empresa e não a visão do sindicato, a visão dos trabalhadores. Ela não apresenta a meta, ela chega na primeira proposta de PLR e fala assim, olha, no dia 30 de dezembro eu vou apresentar as metas gerenciais e corporativas, só que eu tinha que fechar até dia 22 de dezembro. Como ela não consegue fechar, ela muda a data para janeiro, para dia 22 de janeiro. E ela prorroga também a informação das metas para o dia 30 de janeiro. Então, ela já tem as metas em dezembro, mas ela não apresenta as metas. Então, o sindicato é obrigado a fazer as cegas. E tem aqui vários boletins da CEMIG informando, olha, se você não assinar, você vai ficar sem PLR, escute o seu gestor, ela não manda escutar o sindicato. Então, eu tenho dificuldade de fazer a Assembleia, a CEMIG pressiona os trabalhadores a aceitar o que ela quer, então, isso aqui está documentado, ela mandou quatro linhas vivas, que é o informativo de dentro da casa, pressionando os trabalhadores a aceitar. Por que ela fez isso? Em 2017, 94% dos trabalhadores da CEMIG ficaram sem PLR porque a CEMIG falou que tinha que fechar o acordo até dezembro. Só que os sindicatos ficaram brigando porque não tinha meta, não tinha como assinar um acordo que não tinha documento para que o sindicato pudesse assinar. Esse ano, ela assinou em janeiro, dia 22 de janeiro, ela mudou. Por que em 2017? Não podia e agora pode. Então, assim, é uma pressão com o sindicato, o sindicato tem ficado sem ação, então, é prática antissindical, é assédio moral coletivo, então, isso aqui de PLR é prática antissindical. Outro ponto que a CEMIG está fazendo agora com todos os trabalhadores, CEMIG Saúde, A CEMIG vem empurrando goela abaixo dos sindicatos, o fim da CEMIG Saúde. Ela não gosta que fale assim, mas é isso que ela fez. Estamos pedindo, desde abril, para a CEMIG, que crie um grupo de trabalho, que contrate um atuário, já levamos o atuário, João Rodarte, combinamos com ele, para que a gente pudesse conversar sobre o plano, sobre o plano de saúde da CEMIG. A CEMIG responde a mesma coisa para todos os sindicatos que nós não queremos negociar, mas nunca fomos chamados para negociar, nunca, em momento nenhum. Ela vem, traz esse problema de CEMIG Saúde, assediando o sindicato, assediando os trabalhadores nesse ponto de acabar com o plano de saúde e, em hipótese nenhuma, ela aceita qualquer tipo de negociação. O sindicato fica à deriva. Então, tem denúncia também de CEMIG Saúde já no Ministério Público porque se a CEMIG não acata, nós denunciamos do Ministério Público, as entidades sindicais, todas as entidades sindicais que negociam com a CEMIG já solicitaram a criação de um grupo de trabalho para que se discuta o pós-emprego, se discuta o plano de saúde e a CEMIG fica inerte. Já tivemos reunião com o presidente da CEMIG e, infelizmente, o que eles querem é passar por cima do sindicato e não acata nada que as entidades sindicais fazem. E isso aí está esparramando. A CEMIG parece que pede para que continue fazendo assédio. Eu vou citar um caso aqui que é uma coisa absurda que está acontecendo na CEMIG Saúde. A CEMIG Saúde cobra do aposentado o valor do benefício de aposentado dele, o quanto que ele recebe do INSS, mais o que ele recebe do fundo de pensão da Forlus. Então, você soma 2 mil com 2 mil e, nisso, você calcula o quanto que ele cobra. Qual que é o problema maior? Das viúvas. A viúva perde o marido, você tem uma reforma da Previdência que reduz o salário dela do benefício do INSS pela metade e a CEMIG Saúde leva o benefício dela do INSS para o teto. Então, o marido ganhava 4 mil, ela vai passar a receber 60%, vamos redondar para 2 mil. A CEMIG Saúde, em vez de cobrar sobre 2 mil, ela cobra sobre 6 mil e 400 reais pelo teto. O sindicato vai, oficia a CEMIG Saúde e a CEMIG Saúde insiste que o sindicato não represente os trabalhadores e continua fazendo errado. Aí vem agora, que eu venho da CPI, recebi ontem um ofício da CEMIG Saúde, que ela vai ignorar o sindicato, ela não vai tratar os ofícios que o sindicato enviou, mas que ela vai fazer uma campanha para que todas as pessoas, todos os beneficiários tenham a correção da sua cobrança. Só que isso é desde 2017. A gente descobre hoje e existe uma prática que não permite que o sindicato atue junto com os trabalhadores. Isso dentro da CEMIG Saúde. Tivemos um problema de empréstimo na Forluz, o Sindicato oficiou a Forluz com o problema do empréstimo e isso foi resolvido. Então, na Forluz o sindicato pode representar, na CEMIG Saúde eu não represento mais. querem destruir o plano de saúde, tirando direito dos trabalhadores que tem ali, não discute, ainda cobra caro. Cobrado uma pessoa que acabou de perder o marido numa situação complicada, uma renda que cai pela metade, o aumento sobe, o custo da mensalidade sobe. temos outra denúncia aqui na CEMIG Saúde que já está no Ministério Público, não só por nós, mas da própria CEMIG Saúde, do presidente da CEMIG Saúde, o Anderson Ferreira. O Anderson Ferreira não nos atende, não nos responde e ali tem um problema. Tem um problema no balanço da CEMIG Saúde, do outro diretor-presidente. O Anderson não toma providência nenhuma quanto a isso, então já tem denúncia no Ministério Público, nós já enviamos outra denúncia no Ministério Público, então assim, eles gastam dinheiro, gastam dinheiro indevidamente, fazem as coisas indevidamente e quando o sindicato pede resposta, eu não tenho resposta, eu não tenho resposta, eu tenho que ir para o Ministério Público. Então foi o que nós fizemos, fomos até o Ministério Público para que conseguisse que faça-se cumprir a lei dentro da CEMIG Saúde. Então esse é um ponto que a gente tem questionado na CEMIG Saúde, de balanço, de coisas que estão erradas ali dentro. Tem um ponto de assédio que eu vou, eu não sei se seria esse o momento, que eu quero misturar os dois tipos de tratamento. Então, como é tratado o funcionário de carreira e como é tratado o diretor na questão de conflito de interesse. Então, eu não sei se eu posso fazer isso agora, eu quero unir o diretor de distribuição, o Tadeu Carneiro, conhecido como Tadeu das Granjas, que ele chamou os funcionários da Coppel de porco de granja. Então, nós vamos denunciá-lo, isso eu já estou avisando, nós vamos denunciá-lo. Tanto tanto no Ministério Público, já estamos preparando para isso, vamos denunciar a CEMIG e ele para a Coppel, porque 16 dias depois que ele saiu da Coppel, ele entrou na CEMIG. 16 dias depois. Então, eu vi o Sávio falando de túnel do tempo, mas aqui não tem isso não, é na hora. Saiu e entrou. Então, no meu ponto de vista, existe um sigilo empresarial da Coppel, ele podia estar com um projeto dentro da Coppel e ele entra dentro da CEMIG. Como que fica? A Coppel sabe disso? ele pode tirar alguma informação de lá? Existe um segredo empresarial nisso aí? Então, eu quero trazer essa denúncia, vou misturar com o trabalhador para você ver o que a CEMIG faz com o trabalhador comum e o que faz com os bandeirantes de São Paulo, que é a segunda vez que os bandeirantes de São Paulo chegam em Minas para roubar o nosso ouro. Já vieram no passado e estão voltando aqui. Então, só vou pegar o do Tadeu Carneiro aqui. Presidente, relatou pela ordem, enquanto o João procura. O senhor procura? O senhor procura? É, porque o que eu gostaria de contribuir com essa questão do João é, para quem está nos assistindo, para quem está aqui no âmbito dessa CPI participando dioturnamente, estudando o que tem acontecido, cada dia que passa, presidente Cásso Soares, a gente fica mais triste com o que a gente vê da maneira com que estão tratando a nossa principal estatal. Agora há pouco, no depoimento do seu Márcio Danilo Costa, a gente não pode deixar passar desapercebido, nós vimos uma denúncia aqui, que é uma denúncia que não pode passar em branco. Uma subcontratada de uma empresa que foi punida por quatro meses, que é a SPIN, a CONORTE, a subcontratada, atuando de maneira amadora, atuando de maneira irresponsável, levou a um acidente gravíssimo que ceifou a vida de três pais de família, de três trabalhadores. Agora, o seu João traz aqui algo que é gravíssimo, porque quando ele menciona, e por isso, deputado Sábio, Sousa Cruz, me desculpe a interrupção, quando ele menciona esse senhor, eu queria só resgatar algumas coisas aqui em relação a esse senhor. guardem esse nome, eu acho que é o nome que a gente deve chamar aqui para essa CPI, Tadeu Carneiro da Silva. Sobre Tadeu Carneiro da Silva, ele foi notícia, manchete de jornal no Paraná, porque era diretor da Copel. Diz aqui a manchete que ele participou do Réveillon, onde não houve respeito às medidas de isolamento, distanciamento social, muito menos a utilização de máscaras e outros meios de prevenção ao contágio do novo coronavírus. Esse episódio ficou conhecido como episódio do Réveillon do Gostoso, onde se encontrava o senhor Tadeu Carneiro. No que pese esse comportamento inadequado de quem assume um posto de diretoria, nós temos aqui denúncias no Ministério Público do Paraná, denúncias de desvio de conduta, denúncias de conflito de interesse, porque simplesmente esse cidadão ele é proprietário, pasmem, ele é proprietário de um grande número de empresas, estou aqui tentando encontrar a quantidade de empresas que esse senhor é proprietário e todas elas no ramo de energia, vamos lá. O senhor Tadeu Carneiro da Silva, ele já participou de 33 empresas matrizes e 7 filiais, ele tem participação como sócio em 40 empresas no ramo de energia, as denúncias contra ele no Ministério Público, no Tribunal de Contas do Paraná são inúmeras, inclusive uma denúncia de assédio moral por parte do sindicato da Copel, onde, veja só, deputado Sábio Souza Cruz, ele se dirige aos trabalhadores da Copel chamando os trabalhadores de porcos de granja, são porcos, esse cidadão, ele vai parar de novo no jornal, tem aqui a manchete do jornal paranaense, onde ele tem uma ficha corrida enorme de denúncias e aí o Ministério Público do Paraná é envolvido diretamente, porque são inúmeras as denúncias contra esse cidadão, o Ministério Público não tem outra alternativa a não ser acatar as denúncias e o sindicato dos engenheiros do Paraná solicitou afastamento imediato do diretor da Copel por graves violações contra a companhia e graves violações contra os servidores da companhia aqui uma notícia do Paraná que fala que esse senhor ele tem uma história de conduta problemática deputado Carlos Soares sabe qual que é o presente que ele ganha depois de fazer tudo isso virar diretor da CEMIG ele vira diretor da CEMIG e a notícia que a gente tem é que esse mesmo cidadão notório pelo assédio moral estaria fazendo o mesmo aqui na CEMIG acompanhado inclusive do seu Maurício Dallanese são duas figuras hoje odiadas e ao mesmo tempo temidas pelos servidores da CEMIG não podem nem ouvir falar no nome do Tadeu e do seu Maurício Dallanese tanto é que nós temos informação que na pesquisa de clima que nós solicitamos aqui quando chegar aqui nós vamos ficar assustados com a pesquisa de clima no interior da CEMIG senhor João o senhor confirma que está acontecendo por parte do seu Tadeu por parte do seu Maurício Dallanese uma pressão imposta sobre os servidores e aquele que um dia chamou os servidores da Copel de porcos de granja tem praticado o mesmo crime contra os servidores da nossa maior estatal olha as denúncias contra Tadeu e o Maurício Dallanese são diárias ontem eu chegando em Belo Horizonte as pessoas ligando e contando o que eles fazem ele falou não fala as frases na CPI porque ele vai saber quem é e tem e-mail que ele faz isso ele faz por escrito ele faz no grupo e a nota dele a nota dele na avaliação de desempenho que teve do gestor foi 28 de 100 a nota do Maurício Dallanese foi 28 de 100 conforme denúncia que o CEMIG me entregou aqui a CEMIG mudou a maneira de se demonstrar a avaliação de desempenho por conta da nota dele e está ocultando a avaliação dele para que isso não saia e não apareça no mercado porque a nota dele foi 28 de 100 e os dois tanto Tadeu ele não mudou de postura então ele chamou os da copel de porco de granja em rede social na CEMIG ele é velado individualmente ou em grupos de dois então continuam os assédios e o mais grave é isso ele saiu da copel no dia 30 do 6 quando expirava o prazo do tribunal de conta do estado do Paraná deu para que ele explicasse ele tinha que explicar a questão das empresas ele tem empresa de energia elétrica que ele tirou do nome dele se você for olhar ele já tirou do nome dele e passou para a pessoa para a namorada dele não sei qual que é a relação dele que estava lá no Réveillon do Gostoso então saiu do nome dele e está no Réveillon do Gostoso ele sai no dia 30 do 6 e entra na CEMIG no dia 16 do 7 no dia 30 de agosto no dia 30 de agosto o Cinti Sul oficiou o Reinaldo Pavanese para que desse explicações dessa contratação até hoje nós não tivemos resposta ele não não responde então o presidente da CEMIG sabe sabe da irregularidade que está aqui então o túnel do tempo que já foi citado nessa CPI não precisa mais mas que nós vamos denunciar a CEMIG a Copel nós vamos denunciar porque existe um risco muito grande do segredo empresarial da Copel sair para a CEMIG nós não sabemos o que a Copel estava desenvolvendo e qual o prejuízo que esse diretor pode causar tanto para a CEMIG quanto para a Copel então isso nós vamos fazer também senhor João agora eu fiquei curioso esse senhor Carneiro ele não é de carreira não não é de carreira não e o outro dá o que Maurício Dallagnese também não é de carreira não também não é não só para aproveitar esse momento presidente a gente poderia fazer um requerimento para saber se a seleção desses dois indivíduos passou pela ESEC se o compliance levantou no caso desse senhor Carneiro a eventual incompatibilidade e conflito de interesse com a existência desse número digamos assim generoso de empresas em que ele deve ter um dia bem maior que o nosso para poder participar de tantas empresas assim se isso não guardava nenhuma incompatibilidade com essa função e solicitando também ao Ministério Público do Paraná o envio das denúncias e processos que existem em relação a esse cidadão para o âmbito da CPI então seria isso se passou pelo ESEC se passou pelo compliance e solicitando ao Ministério Público essas informações mas quanto a questão de porco acho que quem vive em Chiqueiro quem quer transformar às vezes uma empresa em Chiqueiro pode achar que todo mundo é porco mas eu acho que o que está sendo demonstrado aqui nessa CPI é que nós precisamos de uma certa forma impedir que a CEMIG continue sendo transformada num Chiqueiro pela direção que vai hoje está ali tomando conta dos destinos da empresa mas eu interrompi eu interrompi o nosso nosso convidado queria saber se quer continuar só que eu não queria perder a oportunidade de pedir a redação desses requerimentos pela ordem deputada Beatriz Serqueira eu queria sugerir relator que nós pudéssemos fazer essa solicitação desses documentos que os próprios futuros né é impostados que vão trabalhar na CEMIG que não são servidores de carreira é os documentos que eles assinaram relativo a essa suposta ausência de conflito eu queria sugerir presente que nós fizéssemos para todos os não efetivos porque cada hora surge uma situação aí a gente vai fazer um novo requerimento para uma determinada pessoa se nós pudermos pedir para todos os não efetivos nós teríamos a documentação sempre à disposição para eventuais consultas após cada depoimento ou de acordo com a nossa necessidade como eu não não tenho conhecimento esses dois dirigentes aí eles são da CEMIG ou de alguma subsidiária a ideia da deputada Beatriz é pedir de todos os subsidiários só da CEMIG só para eu entender esses dois são da CEMIG como você falou de complice eu já vou trazer uma denúncia aqui que o Luiz Fernando de Medeiros Moreira ele também está ilegal na CEMIG que é o diretor adjunto de complice porque a lei 3.303 não permite um diretor adjunto tem que ser diretor estatutário está aqui por isso que ele não está funcionando porque na verdade ele é ilegal lá dentro nós chegamos no ponto que o complice não passa pelo complice o complice não é complice a gente não sei onde é que vai parar isso não é tudo falso então está aqui eu trouxe o busco vamos perguntar aí se o complice passou pelo complice é e a exec seria se foi ela ela seria aí podia acrescentar se algum desses cidadãos também é filiado tem filiação partidária e em caso positivo em qual partido que são filiados perfeito é regimental a consultoria vai tomar providência da redação dos requerimentos deputado só mais uma pergunta para finalizar a minha parte como que os trabalhadores receberam a informação da atuação da empresa Crol com autorização para vasto processo de monitoramento dos trabalhadores da empresa deputado depois que vem que chegou na CPI a questão da Crol a nossa vida ficou muito mais complicada eu já pedi para o medo das pessoas eu falei assim joga as provas numa lixeira em Belo Horizonte me fala qual que é a lixeira que eu vou buscar porque as pessoas estão com medo é medo é pavor é pavor a pressão é diária e outra coisa o gerente que não pressionar não pressionar os trabalhadores ele está fora é regra a regra vem do presidente vem da diretoria e o diretor adjunto que não existe hierarquia nenhuma transita pela semiga inteira pressionando os trabalhadores é difícil de conseguir provas o meu celular é cheio de foto que tem hora que não dá nem para ler porque ele tem que bater foto escondido onde não tem câmera então assim é um pavor total é um pavor total e com a Crol agora ontem até tive uma reunião com uma pessoa da TI que eu achava que a Crol tinha algumas ligações maiores mas não tem é só o que ela está fazendo mesmo só essa essa ilegalidade mesmo não tem nenhuma maior do que essa é só isso mesmo vigiar todo mundo é absurdo que a gente estava conversando ontem que a CEMIG falasse que os dados são dela que a gente já viu falar isso aqui na CPI mas existe um ponto um trabalhador que está criando um projeto eu estou criando um projeto para por exemplo para entregar para o meu gerente para entregar para o superintendente enquanto ele está na minha máquina eu estou fazendo um trabalho para a CEMIG isso é um trabalho intelectual meu ainda ele só passa a ser da CEMIG quando eu apresentar para o meu cliente que seria o meu gerente então hoje não tem mais nada o cara está digitando no Word o chefe dele vê e pode pegar a ideia uma parte intelectual do trabalhador pode estar sendo desviada ninguém sabe mais o que fazer as pessoas estão com medo de mexer no computador da CEMIG estão com medo de escrever e-mail porque se ele começa a escrever um e-mail para o chefe com uma crítica ou qualquer coisa desse tipo quem está vendo o presidente da CEMIG está vendo isso qual que é virou um big brother a vida do trabalhador então o trabalhador hoje ele tem medo do computador ele tem medo do computador dele é isso que nós estamos vendo na CEMIG e eu friso aqui gente fazer isso com quem trabalha na área de risco é matar a pessoa que trabalha na área de risco eu lembro muito de um diretor falando que o ser humano nasceu para errar então que a gente não pode permitir que qualquer outra coisa aconteça para que não não agrave mais isso e isso está muito agravado as pessoas estão apavoradas no campo computador eletricista que já não gostava muito de computador eles estão correndo quem pode não entrar no computador ele não entra de pavor é pavor o medo dos trabalhadores relator aproveitando a minha parte já encerrei deputado presidente perdão vou passar já para a sua participação desde já então para o professor Cuito com a palavra professor Clayton para seus questionamentos obrigado presidente eu ia professor eu posso só finalizar o meu raciocínio do Tadeu Carneiro então vamos lá no dia 30 de agosto nós solicitamos o afastamento do Tadeu Carneiro porque ele tem vínculo com várias empresas e nem respondido foi aí eu pego por exemplo os trabalhadores da Semig que tem uma empresinha de fundo de quintal empresinha que o filho tem uma instalação de energia solar que a Semig não faz aí tem conflito de interesse o cara tem ele já teve uma empresa de iluminação pública que a Semig também não faz a Semig não mexe com iluminação pública aí esse cara também foi afastado ele está afastado para a investigação tudo que a gente pede para a Semig olha queremos participar da veriguação da sindicância a Semig simplesmente não responde isso aí só para entender a Semig iluminação pública o trabalhador da Semig tinha uma empresa de iluminação pública lá em 2014 2015 a Semig obrigou ele a sair do ramo obrigou ele a sair do ramo e o Tadeu Carneiro está aí lotado de empresa ele tirou do nome dele tirou mas tem que quebrar o sigilo dele e achar na receita de quem que é isso porque a pessoa que estava com ele no Réveillon do Gostoso que é sócia agora ela que é sócia agora então assim o trabalhador da Semig o trabalhador da Semig o filho dele montou uma empresa de instalação de energia fotovoltaica essa pessoa é afastada e demitida um trabalhador do Semig lá em 2015 ele tinha uma empresa de iluminação pública ele foi afastado agora e provavelmente vai ser demitido e o Tadeu Carneiro não tem problema porque que ele não foi afastado desde o 30 de agosto que nós comunicamos ao presidente e se ele fosse na internet estava tudo lá para ele ver não precisava nem de fazer nada então assim é um tratamento desigual o funcionário de carreira o rigor da lei os outros não tem nada está todo mundo livre então é uma questão absurda essa questão de como se trata o trabalhador da empresa e como se trata as pessoas que vêm de fora tem um caso específico de como os trabalhadores são tratados recentemente nós tivemos uma pessoa com uma doença grave da esposa e esse trabalhador ele teve a Semig liberou porque é a Semiguinha lá do interior que a Semig são várias Semiguinhas ele ficou praticamente 15 dias em Belo Horizonte a esposa numa situação muito crítica e depois ele vai pagar os dias não tem problema nenhum nós temos um caso lá em Uberaba que é uma coisa é muito triste um trabalhador que perdeu o pai ele perdeu o irmão e era ele a mãe dele a esposa tem um problema de rim ela já perdeu um rim tem um problema grave de rim o filho também tem um problema de saúde a esposa dele estava grávida e a mãe dele teve a primeira vista um AVC mas depois não era AVC era um tumor na cabeça e a mãe dele durou 15 dias e morreu a mãe dele morreu e a Semig tinha um procedimento interno que em caso de doença grave doença grave é grave mesmo não é doencinha não em caso de doença grave ele teria 5 dias por mês para acompanhar a mãe o gerente dele não deixou acompanhar a mãe dele não deixou acompanhar a mãe dele porque a IP foi mudada a instrução foi mudada no meio do caminho por esse pessoal e pelos bandeirantes e a mãe dele ele indo na Semig no horário do almoço depois voltava 5 horas ele voltava lá nesse meio de caminho a mãe dele caiu da cama quebrou o fêmur então se só agravou a situação ele ligou para o sindicato e a gente conseguiu intervir junto ao RH e deram férias para ele de 16 dias depois que o sindicato entrou no meio mas a mãe dele faleceu e depois continuou uma perseguição por conta de pagadia com ele e depois chegou numa dispensa que nós estamos na justiça sem sindicância e é obrigatório a sindicância na IP que eles fizeram agora tem que ter sindicância esse aqui não tem não falou para o juiz que não teve sindicância senão já tem prova suficiente então assim o sindicato não tem como agir demite e depois vê o que faz e os nossos colegas que vêm de fora a gente tem mais dificuldade para fazer isso João só para a gente não perder eu queria voltar ainda na questão da Crol é por isso que eu até pedi a palavra aqui de acordo com o que vocês tem apurado quando eu digo o sindicato houve por parte da Crol ferimento a lei geral de proteção de dados a Crol ela o caso da Crol na visão do sindicato estaria inserido no escopo da lei geral de proteção de dados interferindo diretamente em dados pessoais de advogados de servidores e por aí vai de tudo que nós conversamos com os trabalhadores realmente é preocupante e eu acho que não pode ficar eu vou até o entendimento do sindicato até tenho que agradecer aqui a Letícia nossa advogada Júpia Sara advogada do sindicato que tem nos acompanhado desde o início dessa CPI sim é grave existe isso e eu acho que chegou a hora de denunciar todos esses atos nós vamos trazer mais um ato de descumprimento da LGPD mas isso tem que sair de Minas porque se ficar em Minas nós não vamos conseguir nada as denúncias do Ministério Público começaram em janeiro até hoje não teve uma resposta e tudo isso está sendo falado de novo na CPI tem denúncia que vocês não sabem que eu vou apresentar para vocês que o Ministério Público por enquanto está inerte ele não respondeu nada então tem que começar primeira coisa tem que fazer denúncia que quem tem que averiguar isso é a NPD Autoridade Nacional de Proteção de Dados isso tem que ser denunciado lá para que se investigue nós temos que começar a denunciar no Ministério Público Federal nós estamos tentando fazer todas essas denúncias no Ministério Público Federal porque isso aqui é uma concessão federal a CEMIG é uma concessão federal tem que sair de Minas se a gente continuar em Minas está demorando muito para andar então assim os trabalhadores estão sofrendo vão morrer isso aqui é uma previsão horrível mas se continuar uma sede isso vai acontecer então nós temos que sair de Minas então vou mostrar mais uma para vocês que é mais grave ainda da Lei Geral de Proteção de Dados mas no nosso entendimento no entendimento dos trabalhadores muitos dos dados não são da empresa e sem autorização não podia principalmente advogado como que você pega dados de um advogado então no nosso entendimento isso aí fere a LGPD e tem que ser denunciado lá na Autoridade Nacional da Lei Geral de Proteção de Dados só voltando também na questão anterior então quer dizer que o sindicato ele tem cotidianamente feito denúncias à diretoria da CMI como foi o caso do senhor Tadeu aqui mencionado e ele não tem o sindicato não tem obtido nenhum tipo de resposta e nenhum tipo de ação por parte da empresa e da diretoria eu só queria ler aqui o que diz o parágrafo 4º do Estatuto da CEMIG parágrafo 4º do Estatuto da CEMIG diz assim o Estatuto Social deverá prever ainda a possibilidade de que a área de compliance se reporte diretamente ao Conselho de Administração em situações que se suspeite do envolvimento do diretor presidente em irregularidades ou quando este se furtar a obrigação de adotar medidas necessárias em relação a situação a ele relatada o que nós temos aqui nobre relator é uma área de compliance para inglês ver e uma área de compliance que responde diretamente ao presidente da CEMIG quando ele deveria responder diretamente ao Conselho de Administração ao Conselho de Administração também o artigo 319 diz assim retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal para satisfazer interesse ou sentimento pessoal pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa ou seja aqui nós estamos diante de uma palavra que ficou muito comum lá na CPI da Covid no Senado e a prova cabal daquilo que é chamado de prevaricação nós temos vários indícios de crimes cometidos pela atual diretoria pelo senhor presidente mais um aqui ao interferir diretamente na área de compliance e ao interferir na área de compliance não responder devidamente aquilo que está irregular dentro da companhia dentro da empresa e praticar atos indevidos atos de ofício contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesses próprios P-R-E-V-A-R-I-C-A-C cedilha A-O-T-I-U Pre-V-A-R-I-C-A-S-A-O aí eu soletrei corretamente deputada Beatriz Serqueira que é alfabetizadora é nós nós temos aqui uma outra denúncia que eu fiquei sabendo que também teve o envolvimento do Sindesul é chegou ao seu conhecimento seu João que os conselheiros da CEMIG se sentiram enganados em relação à proposta de deliberação do famoso e fatídico contrato da IBM? Vou repetir a pergunta. Chegou ao conhecimento desse sindicato de que os conselheiros se sentiram enganados pelo que foi apresentado em relação ao contrato da IBM, que foi feito de forma a maquiar, mascarar o que estava sendo feito ali em relação ao maior contrato e ao mais longo contrato da história da CEMIG, que subcontratou a empresa AIC, que pertence ao antigo secretário do governador e que, consequentemente, também era filiado ao Partido Novo. Que Deus o tenha. Chegou ao conhecimento esse tipo de situação, de reclamação? Sim. Nós também temos uma denúncia na IBM de 3 de 2 de 2021, dessa questão da contratação da IBM. Isso aí se agrava, nós vamos ver que está mais grave do que o começo. Aí, um conselheiro, especificamente, enviou para mim a PD, que foi a proposta de diretoria, e uma apresentação, cada um tem oito folhas, então, um assunto dessa magnitude, e não foi enviado nenhum documento, contrato, nenhum documento que ia ser sem licitação. E os conselheiros, depois da CPI, pelo menos alguns, ficam incomodados de ter votado favorável e só ficar sabendo do que tinha por trás depois. Então, existe um incômodo, eu estou aqui com a PD, não sei se vocês têm, e a apresentação que foi feita no conselho, uma coisa do volume de dinheiro que foi dispensado para isso, e o tanto de complicação que tem nesse contrato, uma apresentação simples, muito simples, oito páginas, tranquilo, sem entender. Então, nessa época, no dia 3 do 2, eu também denunciei o contrato da IBM à CVM, então, acho que é importante, existe uma dúvida se a CVM poderia intervir na CEMIG ou não, por conta da lei das estatais, mas já existe intervenção da CVM em denúncias, na Light, na Coppel, então, esses diretores que estão aí, a CVM pode intervir, porque isso aqui pode levar o consumidor a um prejuízo. Não sei se vocês sabem, mas a CEMIG já colocou, eu não sei o número exato de pessoas da área de relacionamento com o cliente, 101 pessoas já estão disponíveis para o RH, que a IBM, segundo o pessoal, a IBM não tem capital humano, então, já seria a IC, tem denúncia de várias empresas que já estão sendo quarteirizadas, não sei se pela IBM ou pela IC, eu posso citar o nome aqui, que eu tenho o nome das empresas aqui, e, mais uma vez, gente, vamos atrás da CVM, a CVM é responsável por isso também, porque eu tenho... Só para entender, são 101... 101 trabalhadores da CEMIG, que trabalhavam no relacionamento, até dia 31 de dezembro... Com vínculo... Com vínculo empregatício, até dia 31 de dezembro, vão estar à disposição do RH para arrumar outra função, porque, entre aspas, a IBM estaria já assumindo isso aí sem treinamento nenhum, pelas denúncias que a gente tem, várias empresas que não são a IC, tem empresas quarteirizadas, eu tenho um nome aqui, posso falar, porque é uma denúncia anônima, de empresas que já estão assumindo o lugar dos trabalhadores, os trabalhadores estão aí, vão ficar à deriva. Mais uma vez, contrato da IBM. Então, isso é grave, é uma coisa que a gente... Eles vêm aqui falando que isso não está acontecendo, mas existe. E outra coisa, é do dia para a noite, chama uma diretora de fora também, ela vem, chega, abre uma reunião, fala rapidamente, e as pessoas não sabem nem o que vai acontecer da vida delas, onde que elas vão ficar, que cargo que elas vão fazer, e é muita gente. É muita gente. Eu não consigo juntar os números porque tem 70 pessoas de uma área da Semig, agora me falaram de mais 55 de outra área da Semig, elas são espalhadas na Semig, inteira, mas todo mundo que é do relacionamento com clientes vão ser afastados para assumir empresas quarteirizadas. A última pergunta, só uma curiosidade aqui, eu vi que o senhor veio sem advogado, você é servidor da Semig? Sim. Não foi oferecido seguro para o senhor? O senhor não queria o Marcelo Leonardo sentado aí do seu lado? não foi oferecido e eles sabiam que eu envio depois, porque eu recebi três ligações da Semig perguntando o que eu ia falar, e eu falei que ia falar nada mais do que está acontecendo na empresa, do que eles já sabem, porque todos eles sabem disso. Eu sei que o senhor está aqui na situação, na condição de convidado, é diferente de testemunha, de investigado, mas, se eu sou servidor da Semig, mesmo convidado, eu tinha recorrido ao seguro, nem te ligaram para oferecer? Na verdade, é o seguinte, esse seguro de ENO, ele não abrange todos os trabalhadores, é só para quem faz coisa errada, eles já sabem quem vai fazer errado, o seguro é só para eles. Então, o trabalhador que só trabalha, que faz as coisas certinhas, ele não enquadra no seguro, o seguro não é para todos os funcionários da Semig, é só para quem faz coisa errada. E outra coisa que vocês têm que ficar sabendo, o seguro do ENO, ele só vale se eles não estiverem errados, se for, no final, se eles tiverem feito coisas ilegais, eles têm que devolver o dinheiro, então eles correm o risco de devolver o dinheiro, então, é só para inocente, então, vocês têm que ficar atentos a isso, que se depois ficar configurado o ato desses gestores, eles são obrigados a devolver o dinheiro para a empresa, porque senão o seguro, você sabe que o próximo seguro da Semig vai ser muito mais alto que esse, porque antigamente não tinha nada, tinha menos coisa maluca e agora tem mais coisas malucas. Acho que essa seguradora não vai ter muito prejuízo, então não. Eu fiquei preocupado porque eu acho que o valor também, presidente, é um tanto quanto alto pelo que a gente ouve falar. Obrigado. Eu agradeço, deputado professor Cleiton, passo agora para a sua participação a deputada Beatriz Serqueira. Mais uma vez, cumprimentando a todos e todas, cumprimentar o nosso convidado nessa audiência, o senhor João, parabenizar o sindicato pelo trabalho. As denúncias que o sindicato encaminhou ao Ministério Público foram também encaminhadas alguma cópia para algum secretário de Estado do governo Zena ou ao próprio governador? Não foi. Não foi enviado a eles. A nenhum secretário de Estado? Não. Ok. Me diga uma outra questão. O senhor me disse que a avaliação de desempenho há uma orientação e eu recebi também essa denúncia de que 20%, um número muito pequeno, então, poderiam ter notas boas e um grande volume ficariam com uma avaliação de desempenho ruim. Na avaliação do sindicato, qual é o objetivo desta ordem da direção da empresa? Pela linha que está sendo traçada, eu vou mostrar algumas coisas do Ministério do Trabalho também, que está muito... Ele já foi mais atuante, eu vou mostrar uma questão aqui, não tem dúvida nenhuma, que é colocar a gente sem concurso. A partir do momento que você coloca ilegalmente gerente, superintendente, eles querem tirar todo mundo, não tem dúvida, porque avaliar mal 80% é um número absurdo. Eu não concordo com número nenhum, eu tenho que fazer avaliação com o desempenho da pessoa. Então, se uma gerência tem cinco pessoas excelentes e cinco, mais ou menos, de dez, eu tenho que tirar uma parte fora, três, mesmo sendo bons funcionários, têm que ser mal avaliados? E eu questionei isso na CEMIG, eles falaram assim que, na verdade, isso está desde o ano passado. Tudo bem, mas com dois anos, nós não sabíamos que estava desde o ano passado, então, quem foi avaliado mal o ano passado vai ser mal avaliado esse ano e pode ser demitido esse ano já. Então, se o sindicato não tem conhecimento do que a CEMIG faz, e são coisas absurdas, se você avaliar mal, será que 80% dos trabalhadores da CEMIG são funcionários ruins? São funcionários que têm que ser mal avaliados? Isso é critério em que lugar do mundo? Dentro dessa mudança de normativas que eu tive acesso também, está prevista a demissão sem justa causa. E tem uma comissão. Se eu poderia fazer, exemplificar, para que todos possam compreender, hoje, qual é a partir dessa nova normativa? Qual é o caminho para a demissão de um trabalhador, de um empregado da CEMIG? Quem pode pedir a demissão, quem avalia a demissão, se ela pode acontecer mesmo sem motivação? Por favor. O pedido é feito pelo gerente, é avaliado pelo diretor adjunto, o diretor adjunto, e quem assina a demissão por justa causa é o presidente da CEMIG. Então, sem justa causa. Estão inovando de fazer, parece um acordo. Acho que eles estão querendo demitir tanta gente, que então vai ser uma parte sem justa causa e uma parte por justa causa. O nosso convidado está falando em condições normais. No quadro atual do funcionamento da CEMIG, eu imagino hoje que algum dirigente do Partido Novo determina que a ESEC faça uma avaliação de quem deve ser demitido, otorga poderes para que faça a demissão e depois de feita a demissão, a demissão pode ser que venha a ser convalidada por alguém que seja determinado pelo representante lá do Partido Novo. Parece que atualmente deve funcionar assim a julgar pelo que a gente viu do funcionamento das outras contratações. É porque, na verdade, deputado Beatriz, é uma coisa tão nova que eu acho que nenhum sindicato sabe o que a CEMIG pretende. Não dá para saber se a CEMIG pretende. Eu sei que a CEMIG, pelo que está posto na mesa, pelo que o gerente tem enviado, pelo que está na intranet da CEMIG, é que 80% dos funcionários vão estar prontos para ser demitidos. Se ele vai ser por justa causa ou sem justa causa, não dá para nós saber. Nós não sabemos aonde que a empresa quer chegar. Agora, que sabemos que isso aqui é um assédio moral coletivo, isso é. É um assédio moral coletivo. Porque se o Ministério Público do Trabalho não fizer nada com isso, nós já estamos tentando reunião com o Ministério Público do Trabalho. Mas não está fácil, porque eu acho que eles estão no país, esses órgãos do trabalho estão acabando. Eu não sei qual é a relação. A gente está tentando, de todas as formas, tentar fazer não só essa denúncia, eu vou mostrar outra gravíssima que tem aqui, que vai vir em contra essas pessoas que estão chegando aí, os bandeirantes, que a gente está chamando dos bandeirantes, que não tem lógica, que o Ministério do Trabalho fez no passado e que ele está fazendo hoje, que é nada. Então, vamos ver se eu entendi corretamente. É um gerente que pede a demissão, é um diretor adjunto que avalia e é o presidente que assina. Todos os envolvidos são cargos de chefia. Não existe uma comissão de trabalhadores com a participação do sindicato para avaliar nenhuma dessas questões? Nem quando se tem sindicância, nem quando se tem sindicância hoje, o sindicato é chamado. Então, hoje, com a regra que está hoje, o sindicato não é chamado para sindicância, nós estamos entrando, nós estamos metendo o bico quando nós não somos chamados, nós estamos entrando, nós estamos atrás dos trabalhadores para ajudá-los a se defender. Então, na condição de demissão por justa causa, o sindicato, a CEMIG bloqueia o nosso acesso, não deixa que a gente participe. A gente pede a sindicância, me manda o relatório de sindicância, a CEMIG não manda nenhum. Ela demite, eu acho que, eu não sei como a gente vai entrar na justiça para proteger os trabalhadores, então, ela não quer dar uma prova antes de que aconteça. Então, eu acho que é isso. Agora, imagina esse volume de pessoas que vão estar na mira dos bandeirantes. É muita gente. Não dá para a gente saber o que eles vão fazer. É muita gente. E eu vou, então, para a minha penúltima questão, para que o senhor possa nos dizer, na leitura do sindicato, quais que são as consequências para o trabalho da CEMIG diante dessas mudanças que foram feitas nesta gestão de retirar servidores de carreira dos cargos de gerência e de superintendência. Todos os depoentes que estiveram aqui disseram que essa prática ela é nova. Ela começou nesta gestão notadamente a partir de 2020, do qual ela foi intensificada. Mas que, historicamente, esses cargos sempre foram ocupados por servidores de carreira, tendo, inclusive, a atual direção da CEMIG contratado um parecer para embasar sua decisão de substituição de servidores de carreira por pessoas alheias ao cotidiano da empresa. Por que essa pergunta é importante? Porque, senão, fica parecendo toda vez que a gente toca nesse assunto que a gente quer discutir a forma de gestão. Só que não se trata só da forma de gestão. Se trata, pelo que eu tenho observado, inclusive, os servidores de carreira cumprem um papel fundamental quando ocupando esses postos. E se a atual direção se soltanto a ponto de pagar, se eu não me engano, 150 mil reais num parecer para que ela tenha uma suposta legitimidade para fazer essa alteração, significa que ela tinha interesses nessa substituição. Então, queria a avaliação do sindicato dessa mudança na forma de gestão da empresa. Eu vou apresentar a minha insatisfação com o Ministério do Trabalho de como ele age, como ele agia e como ele está agindo agora. Olha só, contratar gente de fora, por que ele não faz concurso? Abre concurso aí. Você vai colocar pessoas que não têm compromisso, um cara que saiu da Copel, no outro dia ele entrou aqui, qual é o compromisso dele com a Copel, qual é o compromisso com ele com a CEMIG, quem são essas pessoas. Mas eu vou te dar um dado aqui, porque, assim, é preocupante. Em 2005, em 2005, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação para cancelar um concurso interno. O que é isso? O servidor, ele já era concursado, ele fez um concurso, entrou na CEMIG, se formou, e ele ia ter uma outra progressão, sair de uma área técnica e ir para com a área de engenharia. O Ministério Público entrou para cancelar, para que não permitisse que os funcionários públicos, concursados, subissem de nível. O Sindicato entrou com a ação na Justiça e nós ganhamos do Ministério Público, isso em 2005, e 101 pessoas tiveram a sua progressão, eles passaram do nível técnico para o nível de engenharia, o nível de supervisão, na CEMIG. quando chega em 2017, agora, recente, o Ministério Público do Trabalho, ele vem novamente, entra com o processo para demitir todas as pessoas que entraram em concurso externo desde 2017 para frente. Então, o Ministério Público do Trabalho, ele não concorda em 2005 com o concurso externo de pessoas concursadas, ele pede a demissão de quem entrou na CEMIG depois de 2017 porque o concurso não tinha uma norma do Estado, ele perdeu também de novo. E agora, em 2020, entra um bando de pessoas sem concurso e cadê o Ministério Público do Trabalho? Então, ele desperdiçou dinheiro com o concursado e agora, que nós temos um caso grave de pessoas que estão entrando sem concurso para tudo quanto é lado, o Ministério Público não faz nada. Então, de repente, a CPI tem que provocar o Ministério Público para gastar o dinheiro público agora de forma útil, porque eles não poderiam estar aqui contratados. Esse é o ponto. Nós não concordamos com essas pessoas que estão aqui e são elas. Não é um jeito novo de fazer. É um assédio moral coletivo que essas pessoas estão fazendo. Eles vieram para isso, para desestabilizar a CEMIG. A CEMIG está desestabilizada, no meu ponto de vista. Bem, só uma questão. essa obrigação de avaliar negativamente, voltando, 80% dos trabalhadores, o senhor tem como nos fornecer algum documento comprovando essa orientação? Sim, eu tenho o e-mail de um gerente, eu tenho uma foto da tela da CEMIG comprovando isso e tem um ofício também. Eu gostaria de pedir por requerimento para que o sindicato possa nos enviar. Senhor João, a última questão, eu quero até justificar o senhor por que eu a fiz. o Sindicul encaminhou ao promotor de justiça titular da 17ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Belo Horizonte um documento a respeito, assinado também pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Minas Gerais, uma representação que trata sobre inedibilidade de licitação no caso da contratação do coaching, na questão da contratação do Ezequie, do Elival, que é o que fez o parecer para subsidiar a contratação sem concurso público, tem uma série de vários contratos ditos. E no final está dito aqui que informamos que após o protocolado junto a essa 17ª Promoteria enviaremos cópia dessa petição e seus documentos aos seguintes órgãos, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tribunal de Contas do Estado, Comissão de Valores Mobiliários, Secretaria de Governo do Estado de Minas Gerais para eventuais e possíveis providências da alçada desses órgãos. Eu vou solicitar a consultoria que faça um novo requerimento também, solicitando ao Sindicul que eventualmente documentos que tenham, a denúncia foi feita ao Ministério Público e cópias que tenham sido enviadas para conhecimento a qualquer secretário de Estado que o senhor nos forneça essa comprovação, porque quando eu li eu achei muito grave no sentido de que o governo do Estado teve acesso então a essa série de denúncias e é um documento datado de janeiro de 2021. Então, como que o governo do Estado então recebidas essas questões não tomou nenhuma providência quando ainda nem existia a Comissão Parlamentar de Inquérito? Foi nesse sentido que eu fiz o questionamento e farei então por meio de requerimento para que o sindicato nos envie daquilo que foi dado em cópia a qualquer secretária de Estado do governo Zema. Obrigada. São essas considerações, presidente. Só para responder a deputada Beatriz na verdade realmente a gente ia fazer a denúncia no Tribunal de Contas do Estado fomos consultar algumas pessoas do Tribunal de Contas do Estado e eles falaram que lá era muito complicado de se ter um andamento nisso então aí nós optamos para continuar e tentar uma CPI o trabalho do Sindicato em satisfação dos trabalhadores ele começa em agosto de 2020 uma pressão muito grande a nossa primeira ideia era denunciar no canal de ética da CEMIG solicitamos a CEMIG que informassem as pessoas que estavam no canal de ética para a gente pudesse endereçar a CEMIG nunca respondeu e nós começamos a partir para fazer denúncia ao Ministério Público a princípio o desembargador ele mostrou interesse a gente teve um contato muito próximo com eles solicitamos várias provas desses processos sem licitação para a CEMIG a CEMIG forneceu seis e depois que ela descobriu que podia ser alguém ela parou de fornecer então assim a partir do momento que a gente conversou com algumas pessoas sobre o que fazer enquanto a gente pedia documento para a CEMIG o que a gente viu é que assim que a gente conversou com algumas pessoas todas as provas que a gente estava conseguindo da CEMIG elas cessaram e a CEMIG parou de informar e ela teria que apresentar pela lei da transparência e mesmo assim os nossos pedidos pararam de ser atendidos nessa linha o deputado Beatriz aqui tem eu tenho acompanhado o CPI então eu vou citar para vocês na denúncia que tem isso aqui também foi denunciado a CVM que também não temos resposta mas tem duas empresas aqui pelo menos que eu não vi falar na CPI ainda talvez são as de maior volume de dinheiro uma que chama Tudor Desenvolvimento Empresarial e Liderança 6 milhões é um dos maiores contratos aqui sem licitação esse é um serviço técnico especializado em realização de processo estruturado de transformação da cultura organizacional da CEMIG então é um processo de 6 milhões tem outra empresa que chama Bem Brasil Limitada 6 milhões 821 mil 436 serviço de apoio à diretoria na revisão do planejamento estratégico 2021 2030 então acho que já eu não sei quantas empresas já passaram por aqui fazendo planejamento estratégico mas isso aqui também está na denúncia do Ministério Público isso aqui eu posso depois entregar para vocês mas tem mais duas empresas aí com esse problema de licitação Obrigado agradeço também a deputada Beatriz pela sua participação passo a palavra agora ao deputado Zé Guilherme Obrigado senhor presidente é muito rápido só uma até a pergunta senhor presidente porque eu tive que sair aqui rapidinho eu só gostaria de saber do senhor ele está aqui depondo como testemunha ou investigado como convidado então ele não tem o dever de dizer a verdade o dever não não ele é nosso convidado então diante disso que ele falou várias coisas também concordo plenamente da gente fazer os requerimentos porque aqui foi amplo o que ele disse falou até de Ministério Público do Trabalho Ministério Público comum concordo plenamente mas só também deixando bem claro que na nossa objetiva que ele não tinha o compromisso de dizer a verdade obrigado senhor presidente eu que agradeço eu senhor presidente pois não com a palavra deputado Zé Reis senhor presidente baseado na questão levantada pelo deputado Zé Guilherme me gerou a dúvida já que ele trouxe documentação essa documentação juntada ela terá a juntada após deputado Zé Reis após a aprovação de requerimentos solicitando ao sindicato o fornecimento de documentações ela passará a fazer parte dos autos desta CPI e minha dúvida nos autos da CPI é que nós vamos analisar os documentos pela veracidade baseado no rol de quem fez o compromisso e do rol de quem não fez o compromisso se aprovar o requerimento nós solicitaremos a documentação a um sindicato devidamente constituído deputado Zé Reis correto mais alguma questão deputado é farei 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 uma pergunta senhor presidente pois não é nobre João Wainer nome sofisticado primeiramente boa tarde boa tarde eu vi que que você me trouxe informação de 2005 a questão de concurso depois trouxe para 2017 na questão da própria a própria justiça de trabalho permitindo a demissão de servidores e também vi que você nos trouxe aqui a questão do seguro de vida eu queria sabê-lo saber se você pode nos dizer se há outras empresas que pagam o seguro de vida os empregados aposentados como a você pode nomear como é que é baseado na sua experiência já que está aqui como não como testemunha nem como investigado eu não tenho conhecimento se outras empresas pagam o seguro mas a CEMIG deve ser de conhecimento a CEMIG já reduziu o seguro dos aposentados que deve ser o caso que você está perguntando as empresas que o trabalhador trabalha na área de risco é comum pagar o seguro porque em caso de acidente você teria uma minimizaria o dano à empresa então é comum se pagar para quem trabalha na área de risco uma vez que quem trabalha em área de risco ele não consegue fazer um seguro bancário um seguro externo tem que ser um seguro próprio para isso então acredito que seja comum o pagamento de seguro de vida pelas empresas que os trabalhadores trabalham em área de risco e quanto pelo que também na sua fala foi colocada sobre a questão das denúncias do Ministério Público de contras sobre as supostas e a ilegalidade das contratações teve-se o arquivamento determinado pelo Ministério Público você sabe dizer se for por conta de ausência de ilegalidade ou por quais razões eu não tenho conhecimento se foram arquivadas não tem mas a minha sugestão aqui é o que nós vamos fazer se foram arquivadas nós vamos encaminhar para o Ministério Federal é o que nós estamos tentando agora porque a CEMIG embora seja estadual a concessão é federal porque na verdade e essa é a minha dúvida presidente das minhas indagações como não é como é uma figura do convidado porque no passado nós já inclusive outros interrogados deixou claro que o Ministério Público de Contas arquivou o pedido de inquérito sobre as contratações dos profissionais de mercado para a posição de gestão mas enfim vamos adiante que afinal de contas tem mais tem mais um outro convidado para a gente ouvir me reservarei mais à frente presidente obrigado deputado Zé Reis pela ordem deputada Beatriz Serqui também gostaria de pedir em forma de requerimento que o sindicato nos encaminhe em cópia de quaisquer denúncias que vem ainda protocolar em quaisquer órgãos e quero novamente parabenizar o sindicato pelo trabalho eu tive acesso às petições que vocês protocolaram nos diversos órgãos e acho que o trabalho de vocês é exatamente aquilo que se espera de uma entidade sindical no sentido da fiscalização no sentido da proteção no caso vocês atuaram muito mais do que a representação dos trabalhadores vocês atuaram e na minha opinião continuam atuando na defesa da CEMIG e acho que esse é um diferencial importantíssimo no momento que nós vamos aprofundando as irregularidades a forma de gestão esse aparelhamento de governo partido e CEMIG pagando a conta encontrar entidades que cumpram esse papel de defesa da CEMIG faz uma grande diferença eu quero aproveitar presidente e refutar o movimento que aconteceu principalmente hoje de manhã eu recebi por várias mensagens de whatsapp uma tentativa de depreciar o trabalho de um dos convidados aqui que no caso é do CINDI Eletro como também depreciar o trabalho da CUT Minas com a falsa alegação de que o sindicato e a central estariam aqui dentro reunindo com deputados ou deputado num gabinete de deputado para prejudicar os trabalhos da CPI curioso que isso acontece isso foi pulverizado em grupo de whatsapp aliás as notícias falsas acontecem assim por whatsapp é uma notícia falsa que vem no dia em que os sindicatos estão convidados a dar seus esclarecimentos aqui na comissão parlamentar de inquérito e no caso da CUT e da CEMIG tem um claro propósito de me atingir porque eu fui presidenta da central única dos trabalhadores com muito orgulho e hoje o presidente da central única dos trabalhadores é um eletricitário então quero refutar isso eu quero informar a quem dissemina notícias falsas que todas as pessoas que entram aqui na assembleia obrigatoriamente se registram se registram tem um setor de registro em que inclusive tem que dizer a qual gabinete se dirige eu vou verificar junto a casa se eu posso requisitar ou a relação ou a verificação no sentido de como no Brasil hoje é o contrário nós inocentes que provamos a nossa inocência mas eu de plano refutei informei a todos que me enviaram por whatsapp que se tratava de uma mentira e com claro objetivo inclusive de desacreditar o meu trabalho na comissão parlamentar de inquérito que algum dirigente da semig esteja aqui na assembleia visitando gabinetes conversando com deputados não me diz respeito até porque no meu gabinete eu não recebo todos os convites que eu recebi para ir à semig conversar com a diretoria eu neguei então tenho um comportamento muito tranquilo em relação a isso e os sindicatos são permanentemente atacados pela sua conduta autônoma independente de representatividade não fossem os sindicatos sejamos sinceros aqui não fossem atuação dos sindicatos talvez dificilmente nós teríamos as primeiras informações que nos basearam para começar a propor a instalação da comissão parlamentar de inquérito a partir de várias denúncias que chegaram a diversos órgãos de fiscalização então aos sindicatos o meu respeito o ataque aos sindicatos demonstra inclusive que eles estão fazendo o que é certo e parabenizo-os por estarem fazendo a defesa da semig o que deveria ser uma questão de todos nós governo do estado todos nós deveríamos defender a semig e hoje quem tem feito brilhantemente esse papel são os sindicatos da categoria mas se alguém tiver alguma dúvida de se algum dirigente sindical esteve aqui na Assembleia Legislativa nos últimos dias a gente pode pedir a relação de entrada e saída aqui na casa essa disseminação e ataque ao sindicato no dia em que eles vêm aqui a CPI foi realmente lamentável então deixando esse registro presidente são as minhas considerações muito obrigado deputada Beatriz Serqueira nós estamos chegando ao final dessa uitiva presidente eu tenho mais uns pontos aqui a falar é que nós estamos com prazo eu vou passar a palavra ao deputado professor Clayton para sua consideração final considerando que nós temos mais uma pessoa a ser ouvida ainda não é só é porque ficou uma dúvida presidente o João disse que ia apresentar uma outra situação de violação da lei geral de proteção de dados então eu estou esperando aqui essa essa outra denúncia que ele ficou de nos fazer obrigado deputado professor Clayton para sua conclusão final e se quiser inserir for da sua vontade inserir essa manifestação eu peço apenas que seja breve senhor que na verdade que a CPI tem atentado as contratações sem sem o devido cuidado à lei somente na CEMIG só que existe também tanto na Forluz quanto na CEMIG Saúde na CEMIG Saúde foi contratada uma empresa chamada Bentec eu tenho o ofício aqui encaminhado ao presidente do conselho pelo Hudson Félix de Almeida para a contratação da Bentec então aqui é uma clara clara descumprimento da legislação da LGPD é uma empresa de plano de saúde uma empresa de plano de saúde que foi fazer um estudo para outro plano de saúde é como se você pegasse teu plano de saúde e desse para uma empresa de plano de saúde para fazer isso aqui o cadastro de 60 mil beneficiários da CEMIG Saúde foram entregues a Bentec uma empresa segundo informações denúncias no valor de 800 mil reais e o trabalho não foi entregue à CEMIG Saúde não foi entregue e não foi autorizado conforme o estatuto a doação a doação de serviço deveria ter sido autorizado pelo conselho deliberativo e não foi tá então a empresa Bentec tá também foi contratada e peço que o senhor atente eu não eu não tenho certeza mas como todos os contratos estão sendo feitos assim também foi contratada a Mercer para fazer um estudo do plano A da Forluz em 2019 e ela foi contratada novamente agora em 2021 tá então atentem aos processos sem licitação na CEMIG Saúde e na Forluz que tem também é o outro ponto né que nós denunciamos eu vou é são dois pontos agora de violação a 3 mil a lei da licitação que nós notificamos o presidente da CEMIG tá no dia 25 de agosto da nomeação do Cássio Guilherme Coutinho para a CEMIG sim né ele tem vínculo familiar com o deputado Zé Guilherme então nós oficiamos a CEMIG também não tivemos nenhuma resposta e temos também a mesma situação na GASMIG tá então pessoas que tem vínculo familiar que é proibido pela legislação e eles estão cumprindo o seu papel ali então nesse caso do deputado Zé Guilherme eu entendo que ele existe até um conflito aqui no meu entendimento de participar da CPI tendo um parente que é sócio do filho com salário maior que de 500 mil por ano então eu pela ordem seu presidente problema aqui pela ordem seu presidente a pessoa vem aqui na CPI eu sou membro efetivo da CPI ele não tem o dever de falar a verdade está aqui vomitando uma série de impropérios para todo mundo eu acho que não é o respeito nós passamos aqui agora foi vexamoso para os deputados o que nós ouvimos aqui ele assenta aqui nessa cadeira e é permitido que ele não tenha o compromisso de dizer a verdade e outra coisa as coisas são decididas é na justiça não é querer fazer não então olha olha o que eu vi aqui hoje o que eu vi nessa tarde as coisas são decididas na justiça uma pessoa senta aqui não tem a mínima condição não diz que está comprometido com a verdade e dando a falar isso aí sobre todo mundo olha senhor presidente estou realmente boquiaberto com essa situação que eu estou presenciando aqui hoje se há algum problema procure a justiça e acione os canais competentes para que seja resolvido deputada Beatriz no outro dia também que eu estive aqui foi perguntado algum depoente se tinha estado com algum deputado lá no no prédio da semig e saiu uma nota no outro dia no jornal dizendo que eu eu estaria entrando no prédio da semig às 9 horas e 26 minutos muito pontual sendo que 5 minutos depois eu estava aqui numa solenidade no ministério público que estava presente o nosso presidente deputado Cássio o nosso relator Sávio o presidente da Assembleia o presidente do TJ e foi dito isso também então temos sim que ter muito cuidado com as fake news que rondam e estão rondando aqui decepcionado obrigado deputado Zé Guilherme e agradecendo desde já a participação do senhor João Vain e Oliveira Abril presidente dos sindicatos eletricitários do sul de Minas Gerais SintiSul pelas informações trazidas e respostas prontas aos questionamentos eu agradeço a participação e suspendo por 2 minutos para a troca da bancada participação como convidado desta reunião eu solicito aos parlamentares que desejam fazer uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria desta comissão lembrando que o senhor Emerson Andrada Leite coordenador-geral do sindicato está participando como convidado desta sessão passo a palavra ao relator deputado Sábio Sousa Cruz para o início dos seus questionamentos as perguntas serão basicamente as mesmas que foram feitas ao nosso convidado anterior e vou iniciar perguntando como está hoje o clima interno dos trabalhadores em relação atual direção da CEMIG Boa tarde a todos e todas que compõem aqui a mesa desta CPI boa tarde aos que nos acompanham pela TV Assembleia e boa tarde aos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG que acompanham a CPI com muito interesse principalmente porque talvez deputado Sábio nós estejamos passando pela CEMIG pelo seu período mais sombrio de sua história eu trabalho na CEMIG desde 1991 e digo para você que não conheço pior clima dentro da empresa do que nesse momento que nós estamos atravessando eu reforço as palavras do senhor João Weine quando ele diz que os trabalhadores tem medo e tem medo de se comunicar e tem medo de conversar com a gerência e tem medo de demissão e tem medo de transferência e tem medo do dia de amanhã isso tratando-se de uma empresa cuja atividade é intensiva em risco traz para nós uma preocupação muito grande e essa preocupação é no sentido de a situação psicológica dos trabalhadores pode fazer com que no exercício das suas tarefas diárias eles se coloquem em uma situação talvez não tão segura que possa levar a acidentes do trabalho a gente já vinha apontando isso acontecendo no ambiente das empreiteiras onde a CEMIG é pródiga infelizmente em matar e mutilar a CEMIG até o período que a gente apurou por volta de 2014 a CEMIG matava e mutilava pelo menos 10 trabalhadores por ano e a percepção da gente embora a gente não tenha uma estatística mais recente a percepção da gente é que nos últimos tempos isso piorou então a segurança dos trabalhadores terceirizados a segurança dos trabalhadores e trabalhadoras do quadro próprio estão colocadas em risco por uma direção que não se responsabiliza pela segurança e pela saúde dos seus trabalhadores e trabalhadoras o Sindicato que o senhor representa também tem recebido denúncias de assédio moral por parte da empresa em relação aos trabalhadores eu possuo aqui uma série de denúncias de assédio moral uma quantidade grande de denúncias de assédio moral espalhadas por todo o estado de Minas Gerais levando com nomenclatura de vários gerentes do estado de Minas Gerais e todas essas denúncias elas tem um fator em comum é a indicação de que a determinação para que determinadas atitudes de assédio moral sejam executadas vem da gerência superior então eu poderia que se for do interesse da CPI apontar os nomes dos gerentes que praticaram essas ações de assédio mas destacando eu trago alguns aqui gerente Gernan Edson Guimarães da gerência SDNT no norte de Minas Gernan proibiu os trabalhadores de participarem de assembleia do sindicato ameaçando de corte de horas e que se eles continuassem participando seria pior outro gerente o senhor Rafael Pimenta Falcão filho da SDMP que é numa assembleia de trabalhadores ali no anel rodoviário ameaçou os trabalhadores e determinou que seus supervisores informassem aos trabalhadores que a participação na assembleia poderia redundar em punições eu tenho é deixa eu achar mais aqui é é são só alguns exemplos sim sim alguns exemplos eu tenho mais nomes aqui mas a gente pode repassar esses nomes para CPI senhor Daniel Augusto Brás também tem um histórico antigo e também um histórico recente de assédio aos trabalhadores que participam das atividades sindicais outra questão como que os trabalhadores receberam informação da atuação da empresa Crol com autorização para vasto processo de monitoramento dos trabalhadores aí eu digo que não só os trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG mas também os sindicatos receberam isso de uma forma bastante assustada eu digo para você aqui porque é há uma sequência de eventos estranhos na CEMIG a partir do tempo em que a gente entende que a atuação da Crol dentro da CEMIG eu digo o tempo que a gente entende porque com essa história de que a Crol começa a atuar dentro da CEMIG muito antes do contrato estar assinado a gente não consegue identificar exatamente qual que é o momento que a Crol começa a atuar dentro da CEMIG mas eu digo para vocês por exemplo que em dezembro do ano passado há uma dezembro de 2019 há uma invasão hacker na CEMIG os computadores da CEMIG são invadidos e por conta dessa invasão hacker propõe-se que os computadores não sejam ligados até que a TI da CEMIG faça a reformatação dos equipamentos e permitam que os equipamentos voltem a trabalhar a coincidência dessa invasão hacker é que ela acontece justamente no momento em que os sindicatos começam a apontar a necessidade de uma CPI dentro da CEMIG por conta de uma série de irregularidades que vinham acontecendo na sequência poucos meses depois acontece um segundo evento estranho há uma invasão do prédio da CEMIG onde vários notebooks são subtraídos aí assim eu não posso eu não posso afirmar com convicção a relação entre os dados mas a informação que a gente traz é que os notebooks que foram subtraídos em tese se tratavam de equipamentos que não estavam ligados na rede corporativa quando da invasão hacker e portanto não foram submetidos ao processo de reformatação e apagamento de dados naquele primeiro momento a CEMIG para quem conhece o prédio da Avenida Barbacena 1200 parece um cofre forte de tão vigiada que a empresa é no entanto uma pessoa conseguiu entrar dentro da CEMIG e retirar uma quantidade grande de notebooks eu tenho notícias inclusive de alguns equipamentos que foram retirados para que se retirasse um grande volume de equipamentos alguns equipamentos retirados subtraídos da empresa eram inclusive equipamentos novos que ainda não tinham sido utilizados pelos trabalhadores que seriam signatários seriam guarda daquele equipamento e aí agora mais recente a gente tem a informação de que na proposta de trabalho da empresa Croll ela se propunha a investigar não só os trabalhadores da CEMIG no exercício das suas funções mas também se propunha a investigar familiares e co-sanguíneos até segundo grau as relações particulares desses trabalhadores declarações de imposto de renda uma série de informações que para serem investigadas acreditamos nós precisaria ser realizadas por um órgão da segurança pública a polícia o ministério público um órgão da segurança pública mediante autorização judicial inclusive porque propõe a quebra de sigilo fiscal se oferecendo para informar sobre imposto de renda dos trabalhadores e trabalhadoras então a percepção de que a atuação proposta pela CRO não tem limites faz com que as pessoas tenham medo de pegar o telefone e ligar para o seu sindicato e dizer que uma situação de assédio está acontecendo dizer que um crime de contratação irregular está acontecendo dizer que uma negligência de falta de compra de materiais e equipamentos para o exercício da manutenção da rede elétrica durante o período chuvoso que se aproxima está acontecendo trabalhadores que nos acessavam há seis meses atrás hoje se recusam a nos acessar porque tem medo de estar sendo vigiados e monitorados muito obrigado senhor presidente da minha parte eram essas as questões nesse momento muito obrigado deputado salve susa cruz passo agora a palavra deputada beatrice erqueira emerson quero cumprimentá-lo parabenizá-lo pelo trabalho à frente do sindicato eu quero esclarecer às pessoas que nos acompanham que o fato do emerson do março e do joão serem convidados não quer dizer que por serem convidados eles estão sentados numa atividade institucional de uma comissão parlamentar de inquérito e vieram para mentir a condição de cada um ao ser chamado a CPI depende do seu envolvimento do seu envolvimento direto com as questões que estão sendo analisadas com as questões que estão sendo analisadas que são objeto de uma comissão parlamentar de inquérito aqui a gente não faz o que a gente quer a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito ela é feita entregue a solicitação à mesa da assembleia que ao receber essa solicitação esse requerimento então ao receber instala a comissão parlamentar de inquérito nesse documento estão descritos os objetos e o prazo temporal da investigação então nós estamos fazendo a investigação dentro do que foi a instalação da comissão parlamentar de inquérito aqueles que vem aqui na condição de investigados ou de testemunhas se relacionam com o que está sendo apurado pela comissão parlamentar de inquérito dentro do escopo daquilo que foi definido na sua constituição no caso os três sindicatos e eu fui uma das autoras do requerimento que deu origem a esse convite por que que nós convidamos os sindicatos porque o sindicato é a representação legal definida constitucionalmente da representação daquele grupo daquela categoria profissional nas relações de trabalho então o sindicato quando atuante vai saber nos dizer como está a relação dos seus trabalhadores com a direção da empresa e é esse o foco do que nos interessa aqui considerando que nós já tivemos aqui várias situações de questionamento em relação à atuação da Crol vamos lembrar que a Crol foi noticiado aqui na CPI através de depoimentos a Crol entrou no prédio da CEMIG fora do horário comercial de trabalho teve acesso a estações de trabalho de funcionários da CEMIG no momento em que a Crol não tinha nenhum contrato com a CEMIG fora do horário de trabalho sendo que posteriormente os funcionários foram surpreendidos teve relato aqui de que ficou na mesa de um dos empregados que teve o seu computador vasculhado retirado etc um formulário a ser preenchido por ele para a gente ter a dimensão do que nós estamos falando porque para algumas pessoas como governador isso é coisa minúscula para a gente ter a dimensão do que eu estou dizendo no momento em que a Crol tem acesso a computadores da CEMIG ela tem acesso a dados pessoais dos trabalhadores da CEMIG e de 8 milhões de consumidores então a Crol pode ter tido acesso a esses dados sem nenhum contrato firmado o contrato vai proteger a CEMIG dar as garantias para a CEMIG em se tratando de algo tão sensível como a questão dos dados além dos dados de contratos dos prestadores de serviço e fornecedores de material então a Crol pode ter tido acesso a tudo isso de forma irregular entrando fora do horário de trabalho na empresa à noite exatamente para que as pessoas não soubessem e por isso então a vinda dos sindicatos é porque eles constituem a voz organizada e coletiva dos trabalhadores eu recebo dezenas de mensagens no whatsapp das pessoas dizendo do medo do constrangimento a questão que se sentem submetidos em relação a esse contrato com a Crol também nós analisamos muitas vezes aqui porque foi perguntado para muitos depoentes a questão dessa mudança a CEMIG pagou 150 mil reais para alguém fazer um parecer então é um ponto de vista para justificar a perseguição ou a retirada de trabalhadores de empregados concursados de postos de gerência e de superintendência e cada momento da CPI nos vai nos levando a conclusão de que a retirada de servidores de carreira de superintendência e de gerência era importante para a instalação dessa nova forma de gestão da CEMIG a nova forma é partido do governador indicando contrato dirigente partidário do partido novo se assumindo como intermediário da CEMIG sem ter vínculo com a CEMIG e a CEMIG pagando a conta de contratos que são cujos serviços começariam sem formalidade então vocês imaginam a CEMIG aquela grande empresa passou a ter um volume considerável de contratações informais vai aí começa a trabalhar depois a gente acerta e eu te pago não é a administração pública não pode seja ela direta ou indireta se constituir nessas relações tão informais e mais ainda o que nós vamos identificando a retirada de mecanismos de controle até mesmo e eu vou começar por essa pergunta quando nós identificamos no final do primeiro semestre a demissão de um membro do conselho de administração da empresa que representava os trabalhadores quando o presidente da CEMIG demite um trabalhador que compõe o conselho de administração no caso representando os trabalhadores ele está interferindo diretamente no lugar que toma as decisões que é teoricamente superior a ele então eu começo Emerson exatamente fazendo esse questionamento a você qual a avaliação do CINDI Eletro em relação a esta demissão de um conselheiro se eu não me engano uma pessoa com mais de 35 anos de serviços prestados a CEMIG membro então efetivo eleito pelos trabalhadores para compor o conselho de administração e que as vésperas ou um pouco depois da instalação da CPI foi no mesmo período foi demitido utilizando-se para isso uma questão que já foi anterior a própria eleição dele como representante dos trabalhadores no conselho de administração então eu gostaria que você nos dissesse qual foi a avaliação do sindicato diante dessa movimentação de demissão de conselheiro eleito pelos trabalhadores desde o princípio deputada Beatriz a questão do conselheiro de administração representante dos empregados na CEMIG já é uma questão bastante estranha sabe estranha porque durante os trabalhos que montaram a comissão eleitoral num determinado momento chega uma determinação de cima dizendo estabelecendo restringindo as regras de participação daquela eleição e impedindo a participação da eleição dos funcionários que não exercessem ou tivessem exercido em algum momento da carreira um cargo de gerência ou de chefia superior na empresa isso eliminou logo de cara na eleição mais de 90% de todos os trabalhadores da CEMIG porque manteve como possíveis candidatos só alguém que em algum momento da sua história tivesse exercido uma função de confiança da gestão da empresa ou seja normalmente trabalhadores que fossem alinhados com a gestão superior da empresa não satisfeitos com isso quando o senhor Marco Aurélio foi eleito imediatamente quando ele foi eleito no mesmo mês que ele foi eleito a CEMIG instaurou um processo administrativo para apurar um trabalho que ele tinha exercido dentro do programa de pesquisa e desenvolvimento da CEMIG há quatro, cinco anos antes do processo eleitoral passa a percepção de que queriam manter uma espada sobre a cabeça dele indicando que qualquer coisa que ele qualquer tipo de manifestação que ele fizesse dentro do conselho de administração que estivesse em desacordo com a direção da empresa que ele poderia ter aquele a sua função dentro da empresa colocada em risco e por consequência o seu trabalho como conselheiro o senhor Marco Aurélio talvez um pouco por inocência de não perceber a maldade das relações dentro da CEMIG não entendeu assim ele não entendeu que o processo administrativo poderia redundar na demissão dele e ele só descobriu isso quando foi demitido e aí de fato é assustador a gente imaginar que uma pessoa ela é demitida ela sendo membro do conselho de administração em tese ele participa de um órgão que está em um nível hierárquico superior ao nível do presidente da empresa que provocou a sua demissão então se o presidente pode demitir um conselheiro de administração o que mais ele não pode há de se supor que quem não tem nenhum tipo de proteção vai ter medo desse presidente sim eu se não tivesse a minha estabilidade sindical teria porque se ele pode demitir o membro do conselho de administração o que ele não pode fazer comigo com minha função dentro da empresa de fato é uma situação que agrava a preocupação dos trabalhadores com o faroeste que virou a CEMIG a terra sem lei que virou a CEMIG a partir dessa última gestão quando todas as regras que a gente considerava que eram de certa forma seguras passaram a não valer eu cito mais uma questão aqui que eu acho importante Beatriz um trabalhador da CEMIG quando é submetido a algum processo de investigação ou uma sindicância é comum que o trabalhador seja imediatamente afastado de suas funções sob a alegação de que ele não pode estar presente no local de trabalho porque corre o risco dele interferir no processo investigativo alterar provas convencer outros trabalhadores a deporem a favor dele ou seja interferir no processo investigativo mas essa regra não vale para a hierarquia superior da empresa que tem uma capacidade muito maior de interferir no processo de coagir testemunhas de subtrair ou de subverter provas então se um trabalhador se um eletricista que trabalha lá numa cidadezinha no interior de Minas precisa ser afastado quando de um processo de sindicância o presidente da empresa precisaria ser afastado imediatamente durante uma CPI ele não pode estar lá dentro da empresa interferindo nas pessoas que vão depor interferindo com a capacidade de interferir nas provas não poderia estar por por isonomia com os trabalhadores que quando são investigados precisam ser afastados esse presidente deveria ser afastado durante o andamento dessa CPI obrigada eu quero voltar a um assunto que nós tratamos quando o senhor Márcio estava aqui como convidado dando os esclarecimentos solicitados pelos deputados que é a questão da falta de materiais o senhor Márcio falou muito da questão das obras mas eu queria que você nos explicasse exatamente porque vocês estão na ponta no dia a dia no caso da manutenção rotineira da rede o que a falta de materiais para a manutenção da rede pode provocar também a falta de equipamentos que se está acontecendo e o risco para a população a minha pergunta eu vou justificá-la nós já tivemos aqui várias vezes as questões que se relacionam a mudança de empreiteiras trazendo empreiteiras de São Paulo a demora na continuidade ou na finalização da prestação de serviços na falta de material e nós estamos identificando que isso também tem a ver com a gestão da empresa então a minha pergunta é para que as pessoas que estão nos acompanhando consigam identificar qual é o prejuízo para ela dessa política de gestão da empresa em relação a falta de material para a rotina da rede vejam vocês nós temos na manutenção rotineira da rede nós temos dois aspectos principais uma é a manutenção que é feita nos dias típicos quando a rede apresenta algum problema regular e a outra é a manutenção que é feita no que a gente chama de dia atípico que é quando você tem uma grande tempestade uma grande ventania um evento normalmente um evento natural que provoca uma série de falhas na rede elétrica nesse momento você precisa de uma quantidade muito grande de equipe mobilizada você precisa de uma quantidade muito grande de equipamento disponível para atender a essas equipes e você precisa ter uma quantidade muito grande de material de segurança para que todas as equipes tenham condições de trabalhar o que os trabalhadores tem trazido a gente nesse momento é que a CEMIG hoje não possui capacidade técnica de materiais para atendimento de um dia atípico na região metropolitana de Belo Horizonte o que que eu estou dizendo eu estou dizendo que se a gente tiver um dia com forte tempestade com grandes e grande em dimensão e grande na quantidade de falhas na rede elétrica que provoque vários bairros de Belo Horizonte faltando energia ao mesmo tempo a CEMIG não tem material suficiente para atender a essas falhas e aí o que que a CEMIG hoje ela tem feito quando falta material ela recorre o o o o senhor Márcio que me antecedeu aqui ele afirmou isso de alguma forma ele disse que a CEMIG tem solicitado as empresas que façam a reciclagem dos dos materiais que já existem foram retirados da rede da sucata que foi retirada da rede para reaproveitar na rede porque não existem materiais novos para suprir essa necessidade esse sistema se bem feito pode até gerar uma certa economia mas provoca uma um aumento no tempo de atendimento muito grande porque aquele material precisa ser triado se ele já não tiver separado antecipadamente então qual é o risco de novo qual é o risco que isso traz é que no momento da falta no momento em que faltar energia e que precisar das equipes com os materiais na mão para atender vai ser necessário que os trabalhadores precisarem recorrer a sucata para poder ver se acha um parafuso um conector alguma coisa em condição de fazer o reparo o que a gente vai considerar é que além da vou chamar de gambiarra que está sendo feita além disso o consumidor vai ter que ficar muito mais tempo sem energia e ainda vai colocar na rede um equipamento que por conta do tempo de uso já não tem mais a garantia de exercer as suas funções da forma como era previsto quando ela foi instalada na rede há 20 anos atrás e foi retirada agora por algum motivo provavelmente porque já se considerava que tratava-se de uma sucata agradeço muito Emerson rotineiramente aqui na CPI um contrato bilionário com a IBM tem sido justificado para melhorar o atendimento à população o contrato de mais de um bilhão de reais para 10 anos renováveis por mais 10 anos com restrições e punições poderosas contra a CEMIG caso uma próxima gestão queira não dar continuidade a esse contrato e o contrato da IBM vai permitir subcontratações sem concurso público sem concorrência mas sempre a justificativa que era uma oportunidade de negócio para melhorar o atendimento à população então várias vezes que eu ouvi essa justificativa aqui na CPI eu me lembrei da luta que foi feita pelo CINJ eletro que inclusive foi trazida aqui para a Assembleia Legislativa contra o fechamento das unidades de atendimento que me parece uma grande contradição para um contrato bilionário da IBM eu justifico melhoria do atendimento à população mas ao mesmo tempo eu fecho as unidades de atendimento à população que estariam mais próximas de dezenas ou centenas de prefeituras para um atendimento mais fácil você se recorda do número em média se não exato do número de unidades de atendimento da CEMIG que foram fechadas a partir de 2019 e se sim ou não mas quais são os prejuízos que são causados à população com essa política de fechamento de unidades porque é uma política uma coisa é você fechar uma unidade duas unidades algo pontual quando você tem uma decisão de fechamento de unidades se transforma numa política de gestão da CEMIG então quais os prejuízos dessa política de gestão para quem está na ponta que são os mineiros e as mineiras a quantidade eu não vou me lembrar que não mas é é importante que se diga dentro desse tema que as considerações que foram trazidas para essa CPI elas são ilusórias ilusórias em que sentido o problema a CEMIG tem um sério problema de atendimento sim e é difícil a gente negar que o consumidor mineiro não está sendo tratado como ele merece ser tratado mas o problema de atendimento da CEMIG está muito longe de ser um problema único exclusivo ou pelo menos que o maior problema seja call center o maior problema da CEMIG do atendimento da CEMIG é o atendimento lá na ponta é a quantidade de trabalhadores suficientes para atender o consumidor com a rapidez que é necessária o seu Márcio falou aqui quando as empresas a forma como a CEMIG exige que as empreiteiras prestem o serviço faz com que o serviço seja precificado de forma muito baixa que os trabalhadores não sejam adequadamente qualificados para o exercício daquela função e ainda assim e além de mal remunerados trabalham em condições precárias de segurança eu chegava nessa CPI aqui eu recebi uma série de fotografias mostrando os equipamentos de segurança que os trabalhadores das empreiteiras estão utilizando reutilizando equipamentos mal cuidados equipamentos já danificados porque do mesmo jeito que o senhor Márcio afirmou aqui que a CEMIG não faz a fiscalização dos materiais o que permite trocar o material ruim por um material melhor a CEMIG também não faz a fiscalização dos materiais de segurança eu estou desculpe interromper mas eu estou vislumbrando uma outra oportunidade de negócio a CEMIG pode fazer um aditivo nesse contrato com a IBM permitindo que ela subcontraste também as empreiteiras para fazer todas as intervenções necessárias e aí é uma oportunidade de negócio ainda maior que vai permitir ampliar bastante o contrato com a IBM e com certeza vai sanar e vai melhorar o atendimento das empreiteiras pelo estado vai ficar fantástico deputado Sávio não vai precisar de nós mais da CEMIG mas não você vai ter só a gestão paulista que está lá e o resto a IBM faz porque pelo desenho é isso que está acontecendo outra denúncia que eu recebi no caminho que eu estava vindo para cá foi a respeito dos trabalhadores da RCCL nós já trouxemos essa denúncia para cá para a Assembleia na Comissão de Trabalho de que a CEMIG já está desmobilizando os trabalhadores que fazem o acompanhamento do atendimento porque agora a IBM vai tomar conta de tudo mas a CEMIG está desmobilizando inclusive as equipes que fiscalizariam a IBM então a IBM vai fazer o serviço ela vai fiscalizar o serviço ela vai validar o serviço e no final das contas e pela excelência apenas pelo nome da IBM nós os consumidores de Minas temos a garantia de que o serviço que ela vai ser feito vai ser o da melhor qualidade porque a CEMIG não vai fiscalizar não os trabalhadores que se fiscalizam estão sendo desmobilizados deputada para a conclusão por gentileza eu já concluí obrigado presidente eu que agradeço deputada Beatriz Serqueira pela participação e passo a palavra agora ao deputado professor Clayton obrigado presidente mais mais uma vez saudar já saudei todos os deputados mas agora de forma especial ao Emerson que é nosso convidado representando aqui o CIM de Eletro só que presidente antes de de dar continuidade a minha fala eu queria só fazer aqui uma breve reflexão essa CPI ela é extremamente importante para a gente apurar aquilo que nós recebemos de denúncias e que eu venho denunciando desde o final de 2019 quando a direção da CEMIG ainda era outra eu lembro que eu pedi uma CPI da CEMIG quando chegou ao nosso conhecimento aquela venda da participação da Light na Renova por um real e de lá muita coisa aconteceu mas eu quero dizer aqui deputado Sábio Souza Cruz sou grande experiência que essa CPI vai passar essa CPI vai acabar mas que a convivência entre nós deputados ela vai continuar existindo digo isso com toda consideração todo carinho e respeito que eu tenho pelo deputado Zé Guilherme para dizer inclusive que eu lamento pelo que aconteceu não compactuo com o que foi falado não são os deputados que estão aqui sob investigação quem está sob investigação é a diretoria da CEMIG deixo claro não é a CEMIG a diretoria da CEMIG já disse isso para o doutor Tassio nós não estamos investigando a pessoa jurídica estamos investigando as pessoas físicas que hoje fazem a gestão da companhia então não compactuo com nenhum ataque a nossa honra a nossa a nossa família eu tenho sido alvo também de várias fake news no sul de Minas eu sei muito bem de onde elas estão vindo sei que não está fácil para ninguém aqui mas quero deixar aqui de público deputado Zé Guilherme a minha consideração pelo senhor o senhor sabe disso o senhor me conhece muito bem a amizade que nós construímos aqui não vai se abalar pelas divergências que possam ocorrer aqui no âmbito dessa CPI sei que nós estamos de lados diferentes nesse momento mas as nossas bandeiras são as mesmas não à toa nós construímos uma amizade na comissão de defesa das pessoas com deficiência que é uma bandeira que o senhor carrega que é uma bandeira de vida é uma bandeira de vida minha também então não será essa CPI da minha parte não da minha parte não então fica aqui de público reiterando a minha consideração pelo senhor e tenho também a certeza que naquele momento ao acabar a segunda oitiva aqui a sua reação para comigo foi uma reação que talvez eu teria também pelo ataque a sua honra fica aqui então de repente alguma coisa no âmbito dessa CPI que eu venha a ter errado com o senhor meu pedido de desculpas meu pedido de perdão minhas perguntas ao Emerson como o IP Emerson 4.1 que trata das demissões na CEMIG podem influenciar trabalhadores e trabalhadoras a não dizerem o que caberia no âmbito dessas CPIs tem informação sobre isso poderia nos explicar posso sim deputado a IP 4.1 emitida dentro da CEMIG em meio ao processo de investigação da CPI nos causou espanto e surpresa primeiro porque a CEMIG coloca no papel algumas coisas que eram que estavam só no clima de ameaça que era a possibilidade de demitir de colocar na mão dos gerentes a perspectiva real de demitir trabalhadores e trabalhadoras que não estejam de acordo com o método de gestão daquele gerente mas mais do que isso trabalhadores e trabalhadoras que participam de assembleias do sindicato trabalhadores e trabalhadoras que entram com ações judiciais contra a CEMIG isso acontece muito dentro da CEMIG e essas pessoas passam a partir de um determinado momento a serem a partir do momento em que entram de greve ou participam de assembleia ou entram com a ação judicial essas pessoas passam a receberem avaliações negativas na sua avaliação de desempenho e nos documentos que eu trouxe aqui nos vários depoimentos que eu tenho aqui há trabalhadores que quando são recebem o feedback a resposta da avaliação de desempenho o supervisor fala para ele assim você é um bom trabalhador você faz seu serviço direitinho mas eu estou te avaliando mal por causa de um caminho que você escolheu e o caminho que escolheu foi fazer greve foi entrar com o processo judicial ou foi participar das assembleias do sindicato e esse caminho que o trabalhador escolheu que faz com que ele seja mal avaliado na avaliação de desempenho nós estamos vendo aqui que o João comentou aqui antes que pela regra trazida pela CEMIG 80% dos trabalhadores vão ser mal avaliados e somente 20% vai ser bem avaliado então se você não fizer muito o joguinho do gerente você vai estar dentro do grupo que vai ser mal avaliado e aí com a IP 4.1 aí que a IP 4.1 entra com a IP 4.1 o trabalhador que é mal avaliado pode ser demitido e essa demissão passa por uma comissão que avalia o trabalhador após a avaliação de desempenho apontar que o desempenho dele é insatisfatório essa comissão é composta pelo gerente dele que deu a nota baixa o gerente de RH que homologou a regra que dá a nota baixa e um gerente de uma outra área esses três gerentes vão juntar e vão avaliar se aquele trabalhador merece continuar dentro da CEMIG mediante essa avaliação de desempenho se eu somo isso ao ao critério de avaliação o que que eu tenho um trabalhador que não fizer o jogo da empresa o trabalhador que a despeito do seu gerente ou da sua hierarquia vem aqui na CPI depor pra contar essa história de falta de material que eu contei aqui quem é que vai proteger ele amanhã nas avaliações de desempenho não tem o trabalhador não tem proteção nenhuma ele tem uma série de regras que o colocam na berlinda que faz uma espécie de paredão uma espécie de big brother dentro da CEMIG onde qualquer deslize vai gerar a sua eliminação por isso vai ser muito difícil a partir dessa IP 4.1 que a gente coloque algum trabalhador que não esteja protegido pela estabilidade sindical que venha aqui dentro dar o seu depoimento e apontar coisas como por exemplo essas que eu apontei aqui a respeito da falta de materiais e da incapacidade da CEMIG hoje de mediante a ausência de materiais atender a região metropolitana num dia atípico você sabe dizer pra nós dentro ainda dessa linha de perguntas se houve demissões e destituições de cargos na CEMIG depois que essa assembleia legislativa aprovou o requerimento solicitando a CEMIG que se abstivesse de demissões e alterações de cargos enquanto durasse a CPI essa é uma resposta extremamente importante pra nós nós aprovamos esse requerimento requerimento que foi proposto pela deputada Beatriz Serqueira assinado por outros deputados inclusive por mim solicitava a CEMIG que não fizesse demissões e alterações enquanto durasse essa CPI tem alguma informação nesse sentido? Sim, nós temos informações de demissões nós temos informações de transferências nós temos informações de destituições de cargos ou seja aquilo que a CPI mediante requerimento solicitou a CEMIG que não fizesse a CEMIG continua praticando um exemplo nítido e claro desse é a disponibilização dos 100 trabalhadores da RCCL que estão sendo deslocados por conta do contrato com a IBM imaginemos nós que essa CPI identifique que o contrato com a IBM é irregular e a CEMIG seja obrigada a rescindir o contrato com a IBM os trabalhadores nesse momento lá para o mês de novembro de dezembro quando essa CPI acabar já terão por determinação do RH dado outros rumos para a sua vida e aí agora nós não temos mais equipe para retomar os trabalhos nós seremos obrigados a permanecer com a IBM porque nós não temos mais equipe para continuar os trabalhos então na minha opinião trata-se de um desrespeito latente ao trabalho dessa CPI que está desconsiderando que o que está sendo analisado aqui pode desmobilizar todo o trabalho que tem sido feito dentro da CEMIG em relação à mudança do processo de atendimento da CEMIG com a contratação da IBM que não é o único foco dessa CPI mas talvez seja o mais escandaloso pelo volume envolvido o CEMIG tem hoje a lista desses nomes poderia nos fornecer e aí eu apresento aqui oralmente se tivesse positivamente um requerimento para que a gente possa ter acesso a esses nomes aí pelas denúncias recebidas pelo CEMIG Eletro eu posso trazer mediante requerimento da CPI trazer quais foram as informações que chegaram até o CEMIG Eletro é importante eu solicito que no compartilhamento dessas informações que elas sejam mantidas em sigilo porque foram feitas a nós na condição de sigilo e a gente precisa preservar a confiança desse trabalhador só ponderar deputado professor Cleito nós podemos requisitar a própria CEMIG também a CEMIG tem o direito sim seria importante seria interessante inclusive a lista do 100 da RCCL eu acho que tem que incluir CEMIG e controladas e subsidiárias porque a gente não sabe aonde que as pessoas estão contratadas perfeitamente desculpe interromper continue claro claro o senhor pode interromper a hora que o senhor quiser eu sei que o CINJ Eletro também tem uma atuação junto aos trabalhadores das empreiteiras e na primeira oitiva dessa tarde nos chamou muita atenção essa questão das OS e o fatídico acidente que levou a perda da vida de três trabalhadores então explique para nós como que funciona a remuneração dos trabalhadores das empreiteiras por OS a pergunta é se as empreiteiras elas estabelecem metas mensais de OS para remuneração de extras e forças de trabalho nós temos informações que haveria uma verdadeira gincana pela remuneração adicional e essa metodologia exigida inclusive pela atual diretoria da CEMIG tem sido responsável por vários acidentes de trabalho o que você teria a falar sobre isso a pergunta é muito boa deputado professor Cleiton porque ela permite apontar uma das características mais aterradoras mais aterrorizantes do processo de terceirização de atividade fim dentro da CEMIG quando uma empreiteira contrata um trabalhador uma dupla de manutenção para o trabalho da manutenção da rede manutenção regular da rede esse trabalhador ele inicia a sua contratação com um salário extremamente baixo hoje deve estar alguma coisa na faixa de 1.400 1.500 reais para arriscar a sua vida diariamente na rede elétrica em tensões de 13.800 volts e esses trabalhadores eles são provocados a executar mensalmente uma quantidade de US o US o US é a sigla para unidade de serviço é uma forma como a CEMIG organiza suas licitações para manutenção da rede ela divide cada serviço numa quantidade x de US 0,5 0,2 0,1 uma US e essas US elas servem para remunerar a empreiteira pela quantidade pelo volume de serviço da mesma forma a empreiteira remete essas US aos trabalhadores então cada depende varia do local do local do estado mas uma empreiteira por exemplo faz um contrato com o trabalhador e estabelece que ele precisa realizar mensalmente tipo 16 US para que ele complete a meta do mês e a partir da meta do mês completada esse trabalhador começa a receber uma quantidade de dinheiro vamos dizer aí 300, 200, 400 reais varia de empreiteira também para cada US adicional que ele consegue executar então para o trabalhador fazer o salário dele e ser capaz de pagar o seu aluguel de pagar a alimentação dos seus filhos ele precisa realizar por mês uma quantidade de US muito maior do que a meta então o trabalhador que deveria trabalhar 8 horas por dia começa a trabalhar 10, 12, 14 horas por dia sem o recebimento de horas extras porque as empresas alegam que se elas pagarem US US adicional e hora extra elas estarão pagando duas vezes pelo mesmo fato gerador só que a remuneração por US não é regulamentada pela legislação trabalhista e outra coisa se o trabalhador não completar a meta de US mensal ele não recebe nada pelas horas extras que ele fez porque ele precisa superar aquela meta e conseguir mais US acima da meta para poder ser remunerado isso faz com que os trabalhadores exerçam suas funções de forma extremamente extasiante de a função a condição de cansaço desses trabalhadores ela é extrema e ainda faz com que determinados serviços sejam realizados na condição mais insegura porque a a montagem da estrutura de segurança para garantir que o trabalho na rede elétrica seja feito da forma como deveria ser feito demanda tempo e faz com que os trabalhadores coloquem em risco a sua meta de US e aí quando o trabalhador está vigiado ele executa o trabalho 100% dentro das regras quando ele não está vigiado na perspectiva de alcançar aquela meta de US que é o que vai fazer com que ele leve o alimento para casa ele começa a negligenciar de leve as regras até que um incidente igual esse que foi citado com a morte de três trabalhadores a morte trágica de três trabalhadores possa vir a acontecer não posso afirmar com 100% de convicção de que se trata disso mas todos os acidentes que eu acompanhei nos últimos anos havia uma rotina de trabalho extasiante administrada pela rotina de remuneração por OS muito obrigado Emerson nobre relator eram essas as perguntas a gente deputado presidente Cássio pediu que comandasse e precisasse ausentar a gente não tem registro aqui de novas inscrições indago aos deputados Zé Reis e Zé Guilherme se querem fazer questões ao convidado sim sim nobre deputado sabe gostaria sim com a palavra para seus questionamentos deputado Zé Guilherme muito obrigado é notório nós todos sabemos da dificuldade que os mineiros tem com a semig aí na ponta né é verdade sabemos muito o tempo para se fazer uma ligação seja comercial seja em casa é muito complicado mas isso tem um motivo óbvio óbvio e eu gostaria de fazer um panorama sobre isso a capacidade da semig de ser indutora do desenvolvimento econômico e social do estado é um novo rumo em relação a história recente da companhia isso aqui é aspas é do diário de comércio de 2009 a 2018 a estratégia esteve focada na distribuição máxima de dividendos e investimentos minoritários em ativos fora de Minas Gerais foram colocados em segundo plano os objetivos de eficiência operacional e de investimento nas atividades tradicionais de distribuição transmissão e geração em Minas nesse período sempre em valores atualizados a dezembro de 2020 a semig distribuiu 26 bilhões em dividendos uma média de 2,6 bilhões ao ano e investiu 21 bilhões em participações acionárias minoritárias a maior parte fora de Minas dividendo-nos muito acima do mínimo obrigatório dividendo-nos pagos em média 80% do lucro líquido ao ano investimentos com geração negativa de valor como a Renova a Light Santo Antônio e Belo Monte enquanto isso o investimento direto na distribuição de energia apresentou média de apenas 1,2 bilhão ao ano a consequência desses investimentos reduzidos foi o atraso no atendimento da carga no Estado estima-se a uma demanda atual não atendida em pedidos de conexão de energia na área da atuação da CEMIG da ordem de 1,5 gigawatts a 25% da carga total atendida pela empresa em simultâneo as despesas operacionais sempre estiveram acima dos parâmetros regulatórios num total de 7,1 bilhões no período na geração nesse período isso aqui importantíssimo houve a perda da concessão das usinas de São Simão Jaguara e Miranda que representavam 47,5 do parque gerador da companhia à época quase a metade se somados os dividendos acima da política da empresa superiores a 7,1 bilhões a destruição de valor econômico dos investimentos em participações minoritárias estimados em 12 bilhões e as despesas operacionais acima dos parâmetros regulatórios de outros 7,1 bilhões chega-se a impressionante cifra de 26,2 bilhões de saída extraordinária de caixa da CEMIG no período 2009-2018 quantia que supera o atual valor corrente de mercado da empresa o presente planejamento estratégico vija corrigir essa trajetória invertendo as prioridades para aumentar os investimentos nas atividades tradicionais de distribuição transmissão e geração em Minas Gerais aumentar a eficiência operacional desinvestidas as participações minoritárias em projetos fora do Estado com distribuição de dividendos limitada à política definida pela companhia esse é o modelo que permitirá a maior geração de valor econômico para a CEMIG e seus acionistas garantindo a sustentabilidade de longo prazo da companhia os investimentos nos negócios tradicionais de geração transmissão e distribuição de energia elétrica em Minas deverão alcançar o total de 22,5 bilhões no período 2021 a 25 a uma média de 4,5 bilhões ano um total superior em 300% em relação ao período 2009-2018 na distribuição um dos destaques é o recém-lançado programa Minas Energia que proporcionará a construção de 200 novas subestações de energia elétrica até 2027 quase 50% de crescimento sobre os atuais 413 subestações com isso haverá mais qualidade de fornecimento e capacidade de injeção e distribuição de energia eliminando a carga não atendida até o final do programa já o programa Minas Trifásico prevê a conversão de cerca de 30 mil quilômetros de redes rurais monofásicas em trifásicas com ênfase no interior do estado eliminando gargalos existentes e permitindo o florescimento do agronegócio com maior disponibilidade de energia para irrigação para modernização da produção de leite e para maior valor adicionado à produção de café dentre outros na geração o foco são investimentos em energia renovável notadamente energia fotovoltaica e eólica na construção de mais de 1 gigawatt de potência num total de investimentos superior a 5,6 bilhões outras áreas prioritárias de investimentos são a geração distribuída e gás natural ambas com previsão superior a 1 bilhão cada como decorrência desses investimentos conforme cálculos realizados pela fundação João Pinheiro é prevista a criação de 150 mil novos empregos diretos e indiretos em Minas o que impactará positivamente também a geração de renda no estado por fim as metas de eficiência operacional também são ambiciosas as despesas operacionais alcançaram o patamar regulatório estabelecido pela ANAEL pela primeira vez na história em 2020 e deverão ser 10% inferiores até 2025 ganho esperado 600 milhões a política a política de dividendos preservará o caixa da companhia para financiamento dos investimentos com distribuição de proventos limitada ao máximo de 50% do lucro líquido de cada exercício em sumo a CEMIG que foi criada por Juscelino Kubitschek em 1952 com o objetivo de servir a Minas Gerais e o fez com excelência por muitos anos estamos recuperando essa ambição com nível recorde de investimentos de eficiência com foco em Minas e sobretudo com firme propósito de transformar vidas com a nossa energia essa é a verdadeira vocação da CEMIG obrigado senhor presidente obrigado deputado Zé Guilherme e chegando ao fim dessa objetiva senhor presidente queria escrever por gentileza primeiramente boa tarde mais uma vez senhor presidente eu não posso mais uma vez deixar registrar a minha dúvida que permanece quanto aos sindicatos na figura do na figura de convidados que meu receio que nós já vimos pelo Brasil afora diversas CPIs que iniciou com um cunho da verdade não que o sindicato valou deixar de valor não é isso só estou aqui querendo registrar o meu a minha dúvida no tocante análise dessas colocações como convidado meu receio de abrir um precedente para uma chuva de outros convidados e muitos deles descompromissados com a verdade mas enfim acho que a responsabilidade dessa presidência ela não permitirá que trazemos tragamos para dentro da CPI pessoas descompromissadas com qualquer tipo de contribuição para essa CPI queria Deus que o senhor seja certo eu acho que que nós temos um dever de responsabilidade aqui com os trabalhos isso que eu espero senhor presidente e por isso aqui eu quero deixar registrado nos anais dessa comissão esse descontentamento dessa abertura do tocante porque no dia da manhã quando confrontarmos o seu depoimento não poderemos alegar se o convidado a b c d h descumpriu com a verdade ou não porque afinal de contas é um mero convidado pela ordem presidente mas eu queria aqui deixar apenas esse registro para novos depoentes mas vamos lá as minhas perguntas é pode deixar de falar depois eu falo senhor senhor Emerson Emerson Andrade Leite né perdão hoje você sabe me dizer quantos diretores compõem o quadro da companhia se eu não me engano 14 sete diretores estatutários e sete diretores adjuntos desses sete diretores sabe me dizer se algum deles do corpo da própria companhia ou todos eles externos não vou saber te informar com exatidão porque quando começou o governo quando a atual gestão foi substituída a maior parte dos diretores foram substituídos mas permaneceram alguns diretores de carreira mas eles foram aos poucos sendo substituídos mais cedo aqui foi citado por exemplo o senhor Tadeu que substituiu o senhor Paulo Motenriques que era um diretor de carreira o senhor Eduardo também entrou substituindo um diretor de carreira então é nós tivemos várias substituições eu no momento de cabeça eu não consigo me lembrar de nenhum diretor de carreira dentre os diretores presentes não mas pode ser diretor de comercialização por exemplo é o diretor externo ou de carreira você lembra o nome quem é? não não me lembro de memória quem é financeiro também você não lembra tudo bem não financeiro sim financeiro é de carreira de carreira certo então o diretor financeiro hoje de integrantes da companhia é de carreira certo no passado você sabe me dizer se houve redução comparado ou se houve um aumento na atualidade desses diretores na nossa avaliação houve um aumento porque na gestão anterior eram 11 diretores caiu para 7 diretores estatutários mas aumentaram com mais 7 diretores adjuntos então no final das contas nós temos de fato 14 diretores na nossa contabilidade é um aumento e os 11 no passado não tinham suplentes não tinham adjuntos não também nessa linha quando dentro das colocações eu gostaria de saber a Semig não deveria poder utilizar de instrumentos comuns em outras estratais como como hoje é utilizado pela Petrobras na nomeação desses cargos de liderança olha eu poderia te dizer que existe particularidades na forma como as coisas são tratadas na Petrobras na forma como as coisas são tratadas na Semig eu citei aqui agora há pouco a questão da eleição do conselheiro de administração representantes empregados na Petrobras qualquer trabalhador de carreira tem algumas regras tipo 10 anos de carreira o exercício de pelo menos se eu não me engano dois anos ou três anos de um cargo universitário para que a pessoa seja conselheira de administração representante dos empregados na Petrobras é assim na Semig foi restrito apenas as pessoas que tivessem o cargo de gerente então existem particularidades que remetem a uma diferenciação o que o que a gente questiona é que no entendimento do sindicato não só sobre a perspectiva legal mas também sobre a perspectiva estatutária a utilização a contratação das funções de carreira seriam exclusivas as pessoas concursadas então houve durante essa gestão uma subversão daquilo que estava previsto no estatuto da empresa para que alguns cargos fossem acomodados e é uma subversão estranha porque ou pode todo mundo ou não pode ninguém de onde que sai essa interpretação de que pode 40% das pessoas porque é uma interpretação que ela não nós não conseguimos entender de que forma que sai um número de 40% que pode ser contratado os outros não podem ou então se pode se eu posso contratar gerente por recrutamento amplo eu posso contratar qualquer gerente por recrutamento amplo e desses 40% você pode me dizer hoje quanto está ocupado dessa premissa de 40% a CEMIG não disponibiliza esses dados para nós também você não sabe dizer em números nós temos nós temos os dados soltos porque quando quando se ocupa um cargo por exemplo a secretária a secretária da diretoria que foi que foi citada aqui esteve presente nessa CPI se trata de uma profissional recrutada no mercado ela substituiu um gerente anterior que estava no lugar dela que era um profissional de carreira ele foi destituído do cargo e ela ocupou o lugar dele como recrutamento amplo quando esses fatos acontecem eles chegam a nós mas esses números a gente sempre pergunta para a empresa a respeito desses números mas eles sempre não são negados e pelo que nos consta e pelo que nós já ouvimos aqui nessa CPI em torno de 10% desses 40% em torno de 15% mas enfim vamos a CRO pelo pelas colocações que observei o senhor colocando mais cedo eu queria saber qual é a sua percepção o entendimento o porquê que a empresa não deveria investigar as denúncias de corrupção desvio assédio provocados também por requisição do Ministério Público pelo contrário deputado eu acho que a empresa tem que investigar sim e nós provocamos a empresa para que investigue porque são duas premissas que para nós elas são essenciais e que a gente não abre mão a primeira delas é a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG a segunda é a defesa da própria CEMIG então se a gente não provoca esses processos de investigação a gente deixa desprotegido tanto a CEMIG quanto os trabalhadores e trabalhadoras que a gente representa o que a gente questiona nessa questão da CRO não é o processo de investigação mas a metodologia com qual o processo foi utilizado porque quando se faz eu citei eu trabalho na CEMIG desde 1991 estou com 30 anos de CEMIG nesses 30 anos todas as vezes que a CEMIG provocou um processo de investigação externo esse processo foi feito mediante uma contratação por um processo de licitação esse processo de convalidação na CEMIG eu nunca vi isso acontecer antes eu nunca vi isso acontecer antes e aí um processo de convalidação feito 5 meses depois que a empresa foi contratada talvez até mais porque 5 meses é o que a gente tem a comprovação de que a empresa estava atuando dentro da CEMIG é isso que nos assusta é a metodologia porque se existe uma denúncia contra um trabalhador ou contra um grupo de trabalhadores que eles estavam lesando a CEMIG e o patrimônio público que pertence à sociedade mineira isso precisa de fato ser investigado mas a metodologia de investigação não pode extrapolar as prerrogativas e os direitos dos investigados e quando você fala das prerrogativas e aí na sua fala você colocou um dos incômodos a questão do acesso da CRO aos equipamentos pergunto de quem é a propriedade dos computadores equipamentos funcionais cedidos pela empresa e as informações nele contidas propriedade da CEMIG da CEMIG então quando a CRO acessa esses instrumentos elas estão acessando com autorização da companhia elas estão acessando o equipamento e a informação da companhia aí cabem duas observações a primeira delas é que a empresa pública ela não autoriza de forma por método informal para que a CEMIG autorize a CRO a acessar esses dados essa autorização precisa ser dada mediante um contrato não existe autorização informal no âmbito de administração pública seja ela direta ou indireta é a primeira questão que precisa ser colocada e a segunda questão é que a gente precisa discutir também um pouco a respeito da utilização de equipamentos de comunicação e a sua privacidade um computador ele contém uma série de dados uma série de documentos mas ele também é um equipamento de comunicação um telefone celular é também um equipamento de comunicação eu fui portador de equipamento de comunicação da CEMIG por muitos anos no exercício da minha função quando o equipamento me foi entregue foi entregue para mim um termo de responsabilidade onde eu me comprometia a entregar esse equipamento de volta no estado em que eu recebi então não haveria sobre a perspectiva do termo de compromisso que eu assumi nenhum problema se eu resolvesse formatar aquele celular se eu resolvesse dar um reset naquele celular para entregar aquele celular de volta para a CEMIG porque outra coisa que a gente precisa tentar um equipamento de comunicação que está a serviço que está disponível para um trabalhador não impede que o trabalhador por exemplo receba uma ligação da esposa naquele celular se tem um whatsapp ali não impede que a pessoa receba uma mensagem da esposa dos filhos naquele celular que são informações pessoais mas que a empresa permite que se utilize porque ela também faz o contrário a CEMIG me manda o whatsapp no meu celular pessoal e quando a empresa recebe esse equipamento danificado com chave de fenda com ação humana propriamente dito olha aí se trata de uma questão de investigação se um equipamento da empresa foi danificado de forma deliberada dolosamente dolosamente de fato aí a empresa precisa levar esse processo a investigação mediante investigação comprovada esse trabalhador precisa ser de fato responsabilizado pela ação então há uma diferença entre riscar um HD com chave de fenda e formatar um celular e dentro dessa linha que deve investigar da que você colocou anteriormente uma outra questão quando eu tenho uma denúncia inclusive notificação do próprio Ministério Público junto a companhia do setor que esse setor é o mesmo responsável por elaborar o contrato fazer o contrato como que a companhia daria notícia para esse setor para contratar uma uma empresa para investigá-los como que como que como que como que é isso seu deputado não é a primeira vez que a empresa recebe uma denúncia envolvendo pessoas do setor de compras qual que é o procedimento regular você afasta aquela pessoa das suas funções como eu disse aqui é que é o que é feito quando uma sindicância é aberta aquela pessoa é afastada das suas funções uma outra pessoa é colocada no lugar e essa outra pessoa conduz esse processo essa pessoa é afastada das funções é afastada da empresa para que ela não tenha a capacidade de interferir nas provas e de interferir no processo de investigação é essa a metodologia normal que a empresa que a empresa faz que é inclusive o que a gente cobra que seja feito com a atual da direção com a instalação dessa CPI que é um processo que que a empresa adota para as sindicâncias referentes aos trabalhadores que estão lá na base e que para mim é incompreensível que ela não tenha adotado isso nesse caso específico porque ela preferiu contratar uma empresa e deixar uma empresa ficar cinco meses trabalhando sem contrato dentro da CPI Só para encerrar presidente eu queria pedir um pouquinho a mais de paciência encerrar minhas perguntas e só mesmo para efeito deixar registrado uma matéria do jornal O Tempo de Ontem sobre a Crol que diz A Crol é reconhecida por sua excelência em investigação de fraudes e desvio de conduta o que é objeto da contratação feita pela CEMEG A empresa utiliza as melhores e mais modernas práticas para investigações corporativas de acordo com as diretrizes nacionais e internacionais Todos os procedimentos previstos para investigação forense são conduzidas em estrito observância legal e tem como única finalidade a apuração de graves suspeitas que atentam contra o patrimônio da CEMEG dos seus acionistas e do povo mineiro As diligências de integridade a coleta forense e a perícia digital são de boas práticas e investigações anticorrupção listadas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Departamento de Justiça norte-americano que reconhece a importância da condução de investigações independentes sigilosas e que assegurem a preservação da cadeia de custódia dos dados de interesse para as apurações O sigilo e a confidencialidade das denúncias também é recomendado às empresas estatais pela Controladoria Geral da União da mesma forma a empresa continua em sua nota a empresa informa que teve acesso somente aos arquivos de computadores corporativos de propriedade da CEMEG que contratou e anuiu com o plano de trabalho apresentado pela CRO o que reforça a legitimidade e a licitude dos trabalhos não cabendo quaisquer exilações portanto sobre a proposta de violação de privacidade em se tratando de denúncia de corrupção havendo obrigação legal ou regulatória de reportar os fatos das denúncias competentes ou mesmo tratando-se de exercício regular de direito a lei geral de proteção de dados LGPD previa a legitimidade para o tratamento de dados sem o consentimento do seu titular a CRO nunca foi condenada por atuação irregular ou condução questionável em nenhum dos mais de 30 país onde possui a operação por ora é só muito obrigado presidente muito obrigado deputado Zé Reis pela ordem deputada Beatriz Serqueira presidente qualquer pessoa que vá ao meu gabinete vai encontrar lá uma mesa com um computador que não me pertence são de propriedade da Assembleia Legislativa nem por isso nem por isso a propriedade ser da Assembleia Legislativa dá prerrogativa ao presidente da casa para entrar no meu gabinete e levar o computador que ali está e a mesa que ali está então o fato da CEMIG ser a detentora do computador da estação de trabalho o que é óbvio não lhe dá condição de dar acesso a uma empresa sem contrato para ter acesso a não sabemos quais informações só quero registrar que não é natural a Crol e a sua atuação irregular sem contrato firmado tendo acesso a milhares de informações eu queria fazer essa primeira consideração e a segunda consideração é de que esta audiência foi um requerimento apresentado por mim pelo deputado professor Cleiton e pelo deputado Sávio Souza Cruz não me recordo de nenhum dos nossos colegas ter votado contrário a esse requerimento não me recordo de nenhum dos nossos colegas ter discordado da condição do senhor Márcio do senhor Emerson e do senhor João mudarem a condição de convidados para testemunha vários depoimentos eu discordei do método nós já tivemos aqui na CPI quem veio dirigente da CEMIG que usou o método as pessoas acham que a gente é bobo que a gente não enxerga a tática que está sendo usada a tática de depoimento de nos tratar como se não somos conhecedores de nada então ele explicava tudo o tempo todo em mínimos detalhes em longas respostas porque longas respostas é uma tática de depoimento as pessoas não vêm aqui de coração aberto existe treinamento para o melhor desempenho então longas respostas explicando aquilo que não foi perguntado indo além do que foi perguntado tentando dizer olha deixa eu explicar como funciona porque nós somos pessoas que não entendemos nada da CEMIG então veio foram várias aulas longos saímos daqui quase oito horas da noite nem por isso nem por isso eu desrespeitei esta pessoa ou quaisquer um de nós e a interrompemos na sua tática em relação ao depoimento então eu acho que o mínimo nosso é tratar todos todos respeitosamente já foi insinuado várias vezes que os convidados na condição de convidados podem estar aqui mentindo foram várias vezes isso é uma tática para desacreditar a fala das pessoas da mesma forma que a dirigentes perdão a pessoas afastadas da empresa foi imputada a ideia de que estariam respondendo por assédio sexual a ideia de pessoas que não estavam respondendo mas que foi dito que estariam sendo afastados por indícios de corrupção então é uma tática de desacreditar a fala das pessoas que estão aqui mas quando nós apresentamos a solicitação que teve como objeto o Emerson não tem que o Emerson não tem que responder pela política da Semig porque o Emerson não é diretor da Semig ele foi convidado assim como o senhor João e o senhor Márcio para responder sobre supostas práticas de assédio moral contra os trabalhadores e trabalhadoras da Semig esse é o nosso objeto então querer também ampliar o que é o direito legítimo por isso que eu não interrompi a gente pergunta o que a gente quiser mas eu estou identificando que essa é uma tática é uma tática de depoimento você ampliar para aquilo que as pessoas não sabem responder porque ela não é da gestão da empresa ela não é da direção da empresa então eu queria deixar esses registros mas fundamentalmente essa reunião da CPI foi aprovada sem questionamentos ou sem pedido de mudança da condição das pessoas que estão aqui porque de fato elas vêm como convidadas elas não são testemunhas elas não são investigadas e por isso estão como convidadas eu queria deixar esse registro porque me incomodou muitas vezes a ideia de que por ser um dirigente sindical e portanto estar na condição de convidado ele sentaria aqui e faltaria com a verdade isso foi isso foi trazido várias vezes então eu queria deixar esse registro e ao fazê-lo dizer do meu respeito com todos que vêm aqui e sentam os investigados os não tem gente que não responde nada que a gente pergunta a gente pergunta duas, três vezes a pessoa responde completamente diferente nem por isso a gente persiste no questionamento porque isso aqui é uma comissão parlamentar de inquérito a gente não está numa mesa de amizade a gente não está numa reunião na casa de ninguém isso aqui é uma comissão parlamentar de inquérito e a condição de cada um como investigado ou testemunha lhe impõe deveres em relação ao lugar que estão e os nossos convidados aceitaram o convite eu me lembro deputado Cássio quando eu estive aqui nessa assembleia como dirigente sindical e um deputado estadual na época deputado professor Cleito eu sentada na parte mais mais baixa em relação à mesa deputado evidente que nós disputar fazíamos pautas e lutas diferentes o deputado eu era uma convidada da casa eu queria fazer esse registro quando a pessoa senta aqui está sendo está sendo convidada os três são convidados da comissão parlamentar de inquérito e precisam e merecem ter o tratamento respeitoso eu me lembrei nessa oportunidade o quanto o deputado à época já passou muito tempo ele não é deputado mais o quanto ele dirigiu a mim de forma desrespeitosa foi tão desrespeitoso e quando é com mulher é um pouco pior do que o desrespeito em geral que os demais deputados lembraram esse deputado deputado ela está aqui como convidada da casa no momento que nós aprovamos um requerimento e realizamos uma reunião essas pessoas são convidadas da casa e como convidadas da casa eu parto do princípio que elas virão aqui com a honestidade porque as pessoas são inocentes e honestas até que se prove o contrário e não o inverso então eu quero registrar aqui a necessidade de quando convidarmos alguém que nós possamos compreender que são convidados da comissão parlamentar de inquérito não é de uma pessoa ou de outra por isso que a gente vota tudo aqui é votado obrigado muito obrigado deputada Beatriz Serqueira eu reforço a vossa posição e colocação e de antemão peço desculpas aos nossos convidados ao Emerson ao Márcio ao João Weine porque aceitaram o nosso convite de estar aqui e infelizmente os nossos colegas aqui colocaram em dúvida em questão a fala de vocês sem apresentar o contraditório uma prova que seja que vocês não estivessem falando a verdade até então mesmo assim fizeram o uso da palavra e lançaram mão de perguntas a vossas excelências vocês que fizeram aqui da a participação da nossa CPI aceitando o nosso convite pois não deputado Zé Reis eu quero aqui deixar claro que não imputei nenhum dos dois mentira A o B ou C o que eu quis dizer quero aqui deixar bem claro que eu quis dizer possa assumir a posição o senhor colocou em dúvida seja quem for convidado qualquer um que seja a ABC nós flagramos aqui já deputado Zé Reis nós estamos falando de um relatório de CPI que está por vir deputado Zé Reis nós flagramos testemunhas vindas aqui mentindo ou não de A ou B ou C eu só estou falando isso deputado Zé Reis nós flagramos testemunhas vindas aqui funcionários da CEMIG mentindo não quanto a isso então nós temos que denunciá-los temos que denunciá-los isso aí eu estou de acordo agradeço a participação deputado Zé Reis mais uma vez ao pedir desculpas aos nossos convidados eu quero agradecer mais uma vez senhor Emerson Andrada Leite coordenador geral do sindicato intermunicipal dos trabalhadores na indústria energética de Minas Gerais e suspendo dando por encerrada esta oitiva e já já passaremos a fase da apreciação de requerimentos suspendo por dois minutos de autoria deputado professor Cleiton deputado Sábio Souza Cruz deputada Beatriz Serqueira deputados deputados que subscrevem requerem requisitar ao diretor presidente da CEMIG a cópia do parecer JE TC número 27 551 barra 2019 que analisou os efeitos do planejamento tributário sugerido para reduzir o ICMS devido ao estado de Minas Gerais a partir de abertura de uma sede da companhia no estado de São Paulo é o requerimento que coloco em votação neste momento em votação requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento requerimento em comissão de número 10.413 de 2021 de autoria do deputado Sábio Souza Cruz deputado professor Cleiton deputada Beatriz Cerqueira a deputada e os deputados que este subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais seja requisitada ao diretor da CEMIG cópia de todos os contratos em curso ou firmados a partir de janeiro de 2019 com as sociedades listadas adiante CNPJ 07003 11 2 000145 Irapuru transmissora de energia SA CNPJ 07003 11 2 0002 26 Irapuru transmissora de energia SA CNPJ 1097907600164 CUTIA empreendimentos eólicos SA CNPJ 1205392900168 Santa Helena Energias Renováveis SA CNPJ 1272333350001 17 GE Farol SA CNPJ 12723384 000150 GE São Bento São Bento do Norte SA CNPJ 1272344400100134 GE Olhos d'água SA CNPJ 12802844000135 Nova Asa Branca LI Energias Renováveis SA CNPJ 128028550001 15 Nova Asa Branca 1 Energias Renováveis SA Central Geradora Eólica São Miguel SA CNPJ 21216439000126 Central Geradora Eólica São Bento do Norte SA CNPJ 2121685700100113 Usina de Energia Eólica Esperança do Nordeste SA CNPJ 2191695100100185 Uirapuru Transmissão de Energia SA CNPJ 07003 112116112000226 Usina de Energia Eólica Maria Helena SA CNPJ 219979300100136 Usina de Energia Eólica Guajiru SA CNPJ 219578700100123 TS Engenharia e Prestação de Serviços Limitada CNPJ 2667638100100117 Nova Asa Branca Energias Renováveis SA CNPJ 12802835000144 Costa Oeste Transmissora de Energia SA CNPJ 1450719100100197 Requece, por fim, que as cópias sejam fornecidas por meio de arquivo digital em formato PDF e pesquisável. Em votação, requerimento, os deputados contrários se manifestem pelo microfone, não havendo, está aprovado o requerimento. Requerimento em comissão de número 10.411 de 2021, de autoria do deputado Sábio Souza Cruz, deputado professor Cleiton e deputada Beatriz Serqueira. A deputada e o deputado que este subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja requisitado ao diretor-presidente da CEMIG as seguintes informações no prazo de cinco dias. A. Se a escolha de todos os diretores e diretores adjuntos da CEMIG, de suas subsidiárias e empresas controladas, nomeados de 2019 até a presente data, passaram por processo prévio de seleção ou validação realizado tanto por empresas terceirizadas como pela análise do setor interno de compliance da companhia, devendo informar ainda os nomes dos diretores e diretores adjuntos escolhidos e das respectivas empresas terceirizadas responsáveis pelo processo de seleção e ou validação de cada um dos nomes. B. Se a escolha dos diretores Maurício Agnesi e Tadeu Carneiro da Silva passaram pelos processos mencionados no item A, acima informando se foram avaliados possíveis conflitos de interesses nas suas nomeações, levando em consideração a sua vida pré-gressa, inclusive a participação em outras empresas do ramo de energia e filiação a determinado partido político, devendo informar eventual existência de apuração de constatação de vínculo partidário. Pede-se também, seja requisitado ao diretor-presidente da CEMIG, cópia de todos os documentos envolvendo os processos de seleção ou validação mencionadas nos itens A e B deste requerimento, bem como dos termos de posse dos diretores e diretores adjuntos escolhidos no mencionado período. É o requerimento que coloco em votação neste momento. Os deputados que discordarem, peço que manifestem-se pelo microfone. Está aprovado o requerimento. Requerimento de número 10.410 de 2021, de autoria do deputado professor Clayton. O deputado que este subscreve requer, nos termos regimentais, seja requisitado ao Ministério Público do Estado do Paraná, cópia de todos os enquetes e demais procedimentos em tramitação ou já arquivados nesse órgão ministerial, que tenham como investigado o senhor Tadeu Carneiro da Silva, ex-diretor da Copel, companhia paranaense de energia. Em votação o requerimento, se há algum deputado que discorde, que se manifeste pelo microfone. Não havendo, está aprovado o requerimento. Requerimento em comissão de número 10.409 de 2021, de autoria do deputado Sávio Souza Cruz. O deputado que este subscreve requer, a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio do dossiê contendo as declarações e documentos necessários à posse dos diretores e diretores adjuntos da companhia, suas subsidiárias e controladas, que tomaram posse a partir de janeiro de 2019 até a presente data. Requerimento que coloque em votação neste momento, os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado o requerimento. Requerimento em comissão de número 10.408 de 2021, de autoria do deputado Zé Guilherme e do deputado Zé Reis. Os deputados que se subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, sejam requisitados ao diretor-presidente da CEMIG, informações e documentos que comprovem a realização de background check do atual diretor de geração e transmissão, o senhor Tadeu Carneiro da Silva, brasileiro e engenheiro casado, inscrito no RG de número 10.442.183. Requerce, por fim, que as cópias sejam fornecidas por meio de arquivo digital, em formato PDF e pesquisável. Em votação, requerimento. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone, não havendo, está aprovado o requerimento. Requerimento em comissão de número 10.407, de 2021, de autoria do deputado Zé Guilherme e também do deputado Zé Reis. Os deputados que se subscrevem requeram a vossa excelência, nos termos regimentais, sejam requisitados ao diretor-presidente da CEMIG, informações e documentos relacionados à metodologia utilizada para avaliação de desempenho de seus funcionários. Requerce, por fim, que as cópias sejam fornecidas por meio de arquivo digital, em formato PDF e pesquisável. Em votação, requerimento. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado o requerimento. Requerimento em comissão de número 10.406, de 2021, de autoria da deputada Beatriz Sequeira, deputado Sávio Sousa Cruz e deputado professor Cleiton. A deputada e os deputados que se subscrevem requerem seja requisitado ao presidente do Sindicato dos Eletricitários do Sul de Minas, Sindesul, cópia de todos os comprovantes de cientificação ao governo do Estado, inclusive de seus secretários de Estado, de denúncias recebidas envolvendo relatos de ocorrências de assédio moral a empregados ocorridas na CEMIG, nas suas subsidiárias e nas empresas controladas. É o requerimento que coloco em votação neste momento. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado. Requerimento de número 10.405, de autoria da deputada Beatriz Sequeira, deputado professor Cleiton, deputado Sávio Sousa Cruz. A deputada e os deputados que se subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja requisitado aos sindicatos eletricitários do Sul de Minas e ao sindicato Sindeletro o encaminhamento no prazo de cinco dias de cópias dos documentos relacionados às denúncias envolvendo assédio moral contra os empregados da estatal, bem como outras irregularidades de que tenha conhecimento o aludido sindicato. Requerce ainda que as copas sejam fornecidas por meio de arquivo digital, em formato PDF e pesquisável. Em votação o requerimento, os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado. Requerimento de número 10.402, de 2021, de autoria da deputada Beatriz Sequeira, deputado professor Cleiton, deputado Sávio Sousa Cruz. A deputada e os deputados que se subscrevem requerem nos termos regimentais seja convocada na condição de testemunha para prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito, a senhora Fernanda Barroso Carneiro, representante legal da Crol Associates Brasil Limitada, na prestação dos serviços contratados pela CEMIG. Em votação o requerimento, os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. está aprovado o requerimento. Por fim, requerimento em comissão de número 10.415, de autoria do deputado Sávio Sousa Cruz, deputada Beatriz Sequeira e deputado professor Cleiton. A deputada e os deputados que se subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais. Seja requisitado ao diretor-presidente da CEMIG o fornecimento de informações acerca da estrutura societária da CEMIG contendo nomes, participação no capital e CPF ou CNPJ. Em votação o requerimento, os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado o requerimento. Agradeço mais uma vez a participação de todos, a compreensão e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convocados e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Agradeço mais uma vez a experimentamos a atriz e-memoridade da CEMIG Obrigado.